Oi Pedro, oi Ryan, oi Vitor, Ryan, oi Fandadene, oi Luiz, todo mundo Bom dia a todo mundo que está chegando, gente, Gojeira, John Lennon, Thiago, Rata Branca Bom dia a todos E aí, gente, que vocês estão? Bom dia! Você não está assistindo a casa? Calma, já vou lá Deixa eu postar, gente, só aqui no Twitter e no Instagram, rapidinho Não está assistindo a casa? Não está assistindo a casa? Não está assistindo a casa? E aí, vocês viram que a gente agora está com um link, só que é com dois i É limo.tv barra dm com dois i Tô bela, mulher Oi Mariana, Oi Julia Deixa eu postar só no insta agora Oi Mariana, Reinaldo, Graça Fiz um bumerã Fiz um bumerã Não, mas vai voltar Eu vou colocar Meu Deus do céu E aí, gente Como vocês estão, hein? Tá tudo bem? Gente, obrigado Vinícius, João, Amaury Muito obrigado pelas Pelas coisinhas Pelas cocas, pelos likes, por tudo que vocês mandam Infelizmente aqui no aplicativo Não mostra o que vocês mandaram Mas parece que vocês mandaram, mas não mostra o que Tá? Pronto, agora nós vamos começar O arquezinho, vamos tentar pegar os dinossauros Porque, gente Parece que os dinossauros sumiram, sei lá Eu vou atrás de cristal Eu preciso achar um cristal Pelo menos Tá, gente? Vamos lá Tá, vamos agora tirar a música Agora a gente pode deixar baixinha Assim tá bom, né? Tá bem baixinha Que nem música de elevador Bom dia, Nádia Agora vamos lá no arque Tô deitado aqui na cama Mudar a tela, né? Deixa eu desmontar um ladinho E aí depois desse andado E aí Tô tentando arrumar aqui a casa Tá, pra dar uma olhada Tem palha na pepita Nossa, bicho, a pepita vai lá pra fora Com a movimentação livre Ah, mas ela tá aí, né? Tá Ah, então foi tudo Não, agora Você achou algum dinossauro lá no fundo? Tô indo Tô mãe de calor Eu acho que é essa roupa Eu não sei, toda hora eu tô com... É a roupa Essa roupa aqui é de couro Ah, tá Achei ela, pepita Certo Você vai com muito calor percovida, é? Você vai ficar desidratada mais rápido E deve ter alguma influência também, diferente Você vai levar ela lá É, porque a caverninha Ai Ô, bebinho Linda Eu continuo pensando em vocês Aqui eu deixei no push to talk Entendeu? Aí dá pra gente conversar E mesmo estando aqui Eu acho que eu vou fazer flash Eu vou ver se eu consigo, sabe o que? Domar uns bichos pequenininhos Pra treinar eles em algum lugar Que não seja tão perigoso Porque aqui é muito perigoso Ah, pepita, treme tudo Treme Tem palha aqui na pepita Tem penca Nossa, tem fundação de pedra Tem parede Ai, passada Mas você tá arrumando o que na casa? Tô dando um design moderno Ah, tá Eu pensei que ia fazer mais algum andar É, eu vou fazer mais um andar Meu Deus Meu Deus Tô na perna dela Eu não consigo sair Aí, pera Ai, eu sou muito burro Eu coloquei errado Eu devo ficar pesada Eu não tô pesada Deixa eu ver Eu coloquei errado o negócio aqui Eu coloquei errado Eu coloquei errado Não, hoje nós vamos ter umas 5, 6 Uma 6, 7 horas de live Ai, meu pai do céu Olha a lentidão da mulher Nós vamos ter hoje um tempinho bom Vamos ficar a tarde toda, gente A nossa tarde é nossa Mas não dá pra não poder colocar a telha, bicho Tá sem telha A casa, nunca vi casa Tem telha Mas tem a coisa A loja Não, tem que botar um telhadinho bonito Aquele telhadinho de casa mesmo Que é um triângulo pra baixo Porque essa casa tá parecendo coisa de presídio, bona Tudo de pedra Um quadrado de pedra Essa coisa de presídio Com as camas de dormir Olha Quatro presidiários Tá, deixa eu ver Pronto, gente Corrigi Corrigi lá Eu acho que eu vou ficar sem roupa Porque essa roupa dá muito calor E a sede desce toda Quer dizer, eu não vou tirar essa roupa Porque eu vou ter que ir lá Não gelar a pé, mulher Pode ir Deixa eu deixar esse papel aqui Vou ver se eu acho Olha isso Eu tô morrendo de calor Eu tô morrendo literalmente, mulher Morre mesmo Uma vida dessa Passada Puxa Vou ter que tirar a roupa Isso é melhor que eu vou perder, né Vou tirar a boca Eu tô com esse pau na mão, meu pai Vou ficar só com a bota e o chapéu Pronto Eu vou procurar carneiro Pra pegar uma carninha Ok Ai, tem que fazer Amiga, eu queria saber como é que a gente vai fazer aqui com essa Porque tem uma coisa aqui que tá A não ser que a gente coloque um telhado Mas e deixe vazado assim Vai ficar bonito, eu acho Mas você já viu como faz o telhado? Já Ah, é um telhado que cai pra baixo É, tipo É diagonal Pra cima Mas o negócio, mulher Olha, esse cara ficou babadeiro Mas o negócio, mulher É porque, tipo assim, ó Por exemplo, essa aqui Tá vendo que tem uma coisa aqui em cima E essa aqui Essa aqui, se eu colocar uma parede Meu Deus, onde é que a pinta tá? É, tá aí, andar livre? Tá Ela quer entrar dentro da parede Ela acha que é uma boa A gente tá sem espaço Enfim, se eu colocar a parede Eu vou colocar Fica alto Ah, sim Mais alto que alto Olha aí, ó Aí não dá certo, bicho Colocar Por que que tá assim? É por causa que aqui na frente da casa Tinha Não tava reto Reto, reto Tinha uma parte pra baixo Aí a fundação ficou um pouco pra baixo Entendeu? Por isso que foi essa desigualdade Então a gente tem que fazer uma coisa diferenciada Tem que fazer uma casa Sabe aquelas casas que é só um lado Alto e o outro baixo? Telhado Hum Só se fizer assim Porque não é mais alto reto Sim, eu sei Tipo, só vai colocar pra um lado todo Uma parte reta E a outra parte caída Isso, exato Será que vai funcionar? Ah, vai Você tá precisando de alguma coisa? Não, tem bastante Nos dinossauros tem um monte É Eu vou lá procurar carneiro E depois vou procurar o cristal Que precisa pra fazer Porque tendo um negócio de procurar dinossauro A gente acha rapidinho sempre Sim Deixa eu ver Eu preciso fazer uma picareta daquela Eu preciso de madeira Não, mas é daqui Deixa eu vir aqui Dividir Dividir Para metade Vou colocar aqui Agora separa A quantia Acho que eu preciso de 50 50, né? Pronto 50 50 50 Pronto Pera, tô pensando aqui Ainda vai ficar Porque a gente vai descer Agora o telhado vai ser assim, ó Entendam, meninas Que não são pedreiras Não é ataque Não é ataque Tem que tocar aqui, ó Tá ligada? É Pum Depois Pum E depois Pum E depois Pum Entendeu? Só que eu acho que eu preciso de mais um andar Aqui Aqui onde tá passando a continuação da família dinossauro É aqui onde tá passando a continuação da família dinossauro Mas não dá não, né? Mais uma coisa de parede É aqui, galera Mas eu não vou colocar em todas Eu vou colocar assim Eu vou fazer as flechas Abre maria Com duas barreiras A gente tá Todas Pra poder entrar a luz Aí eu vou vir aqui Dá pra fazer só 15 Preciso pegar mais Vou vir aqui fazer o seguinte Vou pegar o outro lado da telha Pedra Deixa eu ver Vou pegar a telha diferente Vou pegar Ok Ok Não, a gente não vai ser tudo isso Mas a gente vai ficar até de noitinha Até umas 7 horas normal, tá bom? Deixa eu ver uma coisa Eu não tô mais passando tanto frio É pra ser assim Mas eu queria que ficasse assim em cima Eu vou colocar mais o que, gente? Eu vou colocar mais peso Não, não dá certo, espera Pra eu poder trazer mais coisas pra casa Quero vir aqui Tá bom, gente? Depois eu vou falar Depois eu vou falar Deixa eu ver Vou colocar mais um peso, então Por que não dá pra colocar assim, gente? Dá pra pôr dois Então eu vou colocar também A velocidade de movimento Mas sobe muito pouco as coisas Começa por baixo Pô, eu tô contentando Mas não dá pra colocar, ó Demi, tá aí? Oi, tô assim, minha Bicha, como é que eu fa... Como é que eu faço pra colocar... Ah, tô subindo Mulher, tira essa roupa, tá muito calor Pera aí Como é que eu faço pra colocar... Ó, eu... Pera aí Gente... Eu queria colocar... Ó, eu queria colocar assim Mas eu queria colocar em cima dela Da próxima parede Ah, calma Tu quer um material pra fazer? Não, eu peguei a sua Não conseguiu Olha aí, você consegue Hum... Sabe o que tem que fazer? Não Calma Eu acho que vai ter que pôr uma parede em cima E depois quebrar Que aí depois segue a sequência Será que dá? Onde? Onde? Bota a parede aqui em cima Aqui, ó Na frente Em cima dessa daqui, ó Isso, mais um em cima Precisa de apoio Não, uma parede Uma parede normal Precisa de apoio Tipo assim Precisa de apoio desse lado E precisa de apoio desse lado Não, mas aqui Aqui dá pra colocar... Não dava dando pra colocar Não, mulher Coloca a parede pra cima Aí, botar uma parede aqui? Você acha que dá? Não, uma parede pra cima Aqui, ó Em cima daqui Onde eu tô pulando Dessa parede aqui de cima Isso Pronto, vou colocar a outra Pronto Tenta colocar aí Ai, mulher A gente foi tolo Não, foi não Ai, mulher Não acredito, viado Não, coloca aqui na frente É dessa daqui da frente Que ela fica na diagonal Assim, não é? Agora, aí Depois quebra a parede ali Que ela vai continuar Deixa eu ver se dá pra quebrar essa parede Quebra Ui Podre, não dava Colocar sem apoio Esse chininho de vaca Como é que o pessoal coloca Mulher, lá na casa Colocou Não sei Como isso? Então, ó Vamos tentar fazer uma coisa, ó Faz de novo aquilo Coloca uma parede aqui Isso, e coloca aquela diagonal Não Não tenho ela Preciso fazer Você tá precisando do que? Não Só pegar madeira Tem aqui Tem minha parede Por ser verdade Como assim? Minha parede Tem que estar mais perto Tem que estar mais perto Mulher, tenta Tenta colocar na primeira pessoa Vou tentar Aí você tenta depois fazer Você coloca uma aqui Aí vai tentando ligar as outras Na primeira pessoa Que às vezes não Agora tenta fazer a continuação dela Não, não dá Tem que ter um apoio Aparentemente sim Mas é esse telhado mesmo Deixa eu ver Pode ser o de palha Mas eu acho que é a mesma coisa Só por rir Porque aqui também é a mesma coisa Aqui eu não consigo colocar aqui É telhado diagonal de pedra? É Foi triste É isso mesmo Minha mulher Vai ficar estranho Vai mesmo E agora? Ah, meu pai Não, demole Gente, a ideia não funcionou Gente Mas como é que as outras conseguem? Não sei Estou passada também Deixa eu pesquisar Casa Arctelhado Porque casa de toda de pedra Parece presídio Telhado diagonal de palha Telhado diagonal de palha Telhado diagonal de palha O que precisa? Fibra Ah, eu estou com sede Mulher, descobri o negócio Tem que pôr Tem que pôr sabe o que? Pilares Então pode colocar Então pode colocar Pilar é tipo assim Aí vai dar Então coloca aí Uma a cada Tipo assim Vai ter que pôr aqui no meio Porque aí depois Pilar Pilar de pedra Tem o pilar de pedra Porque aí dá pra pôr a coisa em cima O teto em cima E aí puxar pros lados Colocou onde? Vem aqui no meio Aqui assim Isso Isso Pior que não tá Na diagonal certa né Aqui no meio Não dá pra colocar É Isso dá pra colocar Dos lados aqui Dá pra colocar aqui O que é isso? Mulher, o palco vai pra trás Pra baixo Mulher Então coloca em primeira pessoa Que eu acho que fica só aqui Deixa eu ver Não, não fica Ele cai pra baixo Eu acho que só fica em cima da fundação Por que gente? Que loucura é essa? Parede diagonal mulher Pelo amor de Deus Eu já coloquei a parede diagonal Mona Já tentei colocar Não vai A gente tava tentando colocar As pessoas ficam loucas no chat Porque Então faz assim Porque o Pilar Ele tem que estar ligado Com a fundação Que ele sustenta muita coisa Então ele tem que puxar lá de baixo E trazer pra cima tudo Então vai Parede diagonal de estrutura Não conseguimos colocar a parede assim Pra vir pra cá gata Não dá Já tentei Pronto Tá satisfeita Enfim Como a gente tá falando Então O pilar tem que estar ligado lá na fundação Por isso que ele vai fazer o primeiro lá embaixo Depois o aqui em cima Ah entendi Então tem que colocar Ah entendi Então tem que colocar aqui E depois colocar um embaixo Muito feio Fica parecendo uma coisa Sei lá Deixa eu ver Pronto Assim dá É como se fosse as colunas da casa Muito obrigado Bote da Bneco Aham É como se fosse as colunas pra ligar a vida Pronto Aí Aí aqui Mais um Mais um É engraçado Jorge, Caneiro, Nathalie Obrigado Iza, Shainel Obrigado gente Pelas Pelos miminhos Muito obrigado Samada Samada Mas por que que Já tá bem aqui Tinha que colocar Daí pra cima Aí coloca Aí ó Eu hein Nossa mas lá de Ah O tamanho dele é pequenininho Assim mesmo É não Por isso que eu falei Tipo O lado de baixo foi todo E aqui é só essa Cabecinha É não Dá pra colocar mais Dá pra colocar mais alto Nem fabricar mais Sabe Ah sim Precisa de algum recurso Eu vou lá pegar Ó Só que ele ó Só que ele não vai inteiro Ele vai só pela metade Ó Vai subir só a metade Tá vendo que ele fica Todo esbagaçado aqui ó Então aí Depois vai por Sabe esse negócio aqui Que a gente tá pisando A gente vai por Em cima deles E puxar pros lados De nada Não eu vi aqui Uma foto Ficou bonito Parece desse tamanho Aí do lado Se você colocar Uma parede diagonal Vai ficar Entendeu Ah Entendi Agora entendi Que você tá querendo Explicar e dizer Deixa eu ver Não vai Demi Vai não Tipo assim Daqui pra esquerda né Não vai Não vai Dropa pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Vem Pelo menos eu tentei Não vou conseguir Olha aí Poxa gente Poxa gente Mas na foto Tinha Eu vi uma foto No Google Ah faz assim ó Coloca uma parede Aqui ó Aqui pra trás Nesse bloco Pode ser pro lado Pode ser pra frente Também Aqui Assim Não Não era pra ser parede Assim Era pra ser a parede De pisar Puxa 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 Tá bem O que eu tô achando Ai complicação Poderia facilitar as coisas Aí você quer que eu coloque Puxa Umas vigas Assim Uma casa com uma abertura Bem grande Aqui na frente Um janelão Aí na janela A gente coloca uns espinhos Pra ninguém conseguir Passar voando De tudo Ai vou fazer assim Ah foi triste Eu consegui colocar aqui Parede Deixa eu ver Aqui uma coisa Parede diagonal Essa daqui né Parede Parede diagonal esquerda E tem a direita Tem Gostei Você tentou O telhado Não É Para Bota A parede diagonal Bota A parede diagonal Aonde Tem uma parede Na diagonal Dizendo Você Cujá Você Conhece Alguma Parede Que dê Pra colocar Sem Sem Essas Que a gente Tá colocando Tem A parede Que é Aquela De metade É Diagonal Tem a Parede Diagonal É Tem a Direita Parede Diagonal Direita De palha Isso é De palha Aí Tem A de madeira Parede diagonal De madeira E a parede Diagonal De pedra Não tem Tem a parede Diagonal Deixa eu ver se é essa Então Ela fica Tipo Como se fosse Um Um Cateto Sabe Tem Tem a Onde Onde tem O núcleo Não Sim Mas é Mas é Tendo pelo telhado Pelo telhado Não ia Mas se dá pra colocar Uma parede Como telhado A gente vai tentar Mas é tipo Ela fica Como se fosse Uma função Confusão Confusão Vamos ver agora Vamos tentar Então Vamos lá Isso Aparece diagonal Para a Esquerda Vamos lá Vamos lá Você viu como ela é? O cateto Está de jansante Eu sei que ela Eu sei que ela Fica Vou dar um exemplo Só Ela fica Tipo Um Triangulo Isso Por que Eu quero isso? Não é Porque Ainda Dá pra Colar Eu Acho Coloca No lugar Peraí pra pegar De madeira Amada Não Mas qualquer coisa Só pra fazer um teste Oi Torrada Obrigado Pelas focas Camille Natalia Blusinha Da Gucci Muito obrigado Colocar Assim Isso Aí Vou colocar O telhado Agora É Mas o telhado Vai ficar Pra frente Tipo Não tem como Colocar Pra fazer Subindo Ele vai ficar Pra frente Mais pra Nossas costas Coloquei Vai ficar Só dá pra Pôr assim Entendeu? Não dá Pra colocar Ele Descendo Não Nem Nem se colocar Outro Desse Outra Estruturazinha Dessa Tipo Assim Só pra dar Um exemplo Nem se colocar Uma ou outra Assim A folha Que tá Alto Não tô Conseguindo Tick Não Aqui Quando eu falo O relé Aqui Fica Diferente Porque essa É Meu 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 Deus Gente Porque Eu acho Se a gente Começasse Do zero Ó Um exemplo Eu vou Fazer De madeira Porque pedra É muito Pesada Eu vou Pegar Lá Umas Coisas Tá Eu vou Fazer Aqui Na frente De casa Esse aqui É o telhado Gente Eu acho Preciso de mais madeira Ah não Aqui tem Aqui tem Aqui tem Peraí Sim Tem Deixa eu ver Aqui Madeira Qual o nome Daquele negócio Aquele negócio Que coloca em cima Tá travando Gente Tá travando Vocês me fazem Se estiver travando Qual o nome Daquilo lá Gente Obrigado Gente Pelos combos De conca Obrigado Júnior Pelos likes Qual o nome Daquele negócio Gente Pilar Isso Vou fazer De madeira Meu Biquinho É mais Fácil Deixa eu ver Aqui Se o buraco Da escada Tem que ficar Esse mesmo Amiga Tem palha Aqui Tem não Eu acho que Palha na pepita Só Deixa eu pegar Mais Vamos fazer O seguinte Fazer mais um Pilar Cadê a pepita Tá lá Pra fora Ela fica Andando lá Pra fora Colocar Mais um Pilar Aqui Acho que ia ficar Nada a ver Eu queria colocar Uma aqui Nossa Eu odeio Que não dá Pra colocar Onde eu quero Eu queria Colocar uma Aqui Exatamente Aqui Aqui Não dá Só Aqui E aqui Pera aí Pera aí Pera aí Isso aqui Depois aqui Aqui Pera aí Pera aí Pera aí Eu não te vi E o outro aqui Nossa Tem muita Foi tudo Quadrado E o outro aqui E o outro aqui Cacete Eu vou Eu vou Colocar assim Pra ver Como Pica Deixa eu Vem aqui Mas aí Eu acho que Eu nem vou Ui Tô fazendo Aqui Que isso Não gente Como assim Bugou Caiu aqui Bugou Então Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que eu tenho que fazer O que é isso Bicho Ela descorregou Aqui Ai Eu vou ter que demolir Alguma coisa Daqui é a plataforma Mas aqui é o que Ai Mas que cacete É o bicho da fundação Ai Eita Eita Mulher Demoliu foi tudo Nesse A gente veio na casa Inteira Amor Comecei a construir Tô só destruindo Até agora Ai meu pai Tira essa porra Do ruim A plataforma De madeira Ai tem que fazer O telhado Diagonal Telhado Telhado Diagonal De madeira É que é igual O desenho É assim né Oi Matheus Oi Matheus Verilogin Deixa eu ver Gente Ok Tem que fazer As paredes né Não vai ter mais Aquela telha não Gente Vai ser telha normal Porque a gente Tá com dificuldade No orçamento Da casa Pronto Aí arrasta Cadê as paredes Tá aqui Pronto Eu vou fazer aqui Pra vocês verem Como é O que eu tava Tem algum bicho aqui Nossa O que é isso Barulho de cobra É tem um Acho que tem algum Bicho selvagem Por aqui Quebrando a casa Tem um bicho Quebrando a casa Um gafanhoto Sai da casa Ai Mulher louva a deus Mulher ele mata muito Eu faço os bichos Mulher Louva a deus Mata muito fácil Tem que matar Eu vou jogar Uma boladeira Esse lugar Que a gente Tá morando Nada Vou jogar Uma boladeira Nele Mulher tá Quebrando a casa Mesmo Porra é esse Prendi Deme do céu Preciso pegar Pepita Peraí Ele prendeu Mas eu tô Tá aí Deme Não Eu morri De novo Eu tenho medo Porque ele mata Muito fácil Os bicho Pega Tenta Matou Matou Ai foi tudo Foi tudo De quem é esse corpo aqui O que é isso O que é isso A Jerusa comeu ADM Não Mulher Eu tô aqui Mulher Eu tô aqui Ah tá Tá ótimo Esses dois andares Tá ótimo Bem alta Uma casa Um castellete Gostou Tudo Gostei Espera gente Eu quero ver como é que ficou Aqui a minha Minha casa Agora Ah não dá Eu ia tentar fazer um negócio Mas não tem como A moça tá pintando aqui Ficou ótimo Ele vai passar duas mãos de tinta Aí vamos fazer o seguinte Vai ficar esse janelão na frente Depois a gente vai colocar a janela A gente tá na casa Calma A gente disse que é uma fortaleza A gente vai se esconder E morar Deixa eu ver uma coisa Ó gente pra vocês entenderem Tem gente falando assim Ah destrói as paredes Estão desniveladas Essas paredes aqui Eu vou destruir depois Essas aqui Aquelas ali ó Eu acho Mas tem parede Que não dá pra destruir Por que gente? Ó explicar Tem O chão da casa Ele não era retinho A casa não foi construída retinha Então Tem um lugar da casa Que é mais baixo E lugar mais alto Ou seja Digamos que essa parte aqui da frente Ela é a mais Baixa O muro que eu colocar aqui Não vai ficar da mesma altura Que eu colocar dessa região aqui Porque a casa tá desnivelada Entendeu? E o muro Não tem como cortar ele pela metade Tipo assim Ele só dá pra ele colocar Do tamanho que ele é Entendeu? Por isso que algumas partes Ficam um pouco maior Outras partes ficam um pouco menor Mas a gente vai tentar ajeitar Como der Entendeu? E se não der pra arrumar Ai gente É muito complicado fazer isso Ai deixa como se fosse Sei lá Uma entrada de ar É muito complicado fazer Gama Gama 3 Gama 4 Tem que pegar mais aqui Madeira Né? A Jerusalém tem aqui Pode, 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 pode Vou deixar isso daqui Quer madeira, amiga? Eu tenho aqui Eu acho que tem aqui Calma Não Deixa eu ver se tem que tem É, tá faltando Vem cá, eu vou trocar Já foi diferente Peraí 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 Tipo uma parede Aqui Puxi Já foi todas as madeiras Né? Foi diferente Vou dar pra pegar Que foi? Tá bom Aí a gente vai Fazer uma iluminação Colocar, ó Aqui a gente vai Colocar em cima O que é que eu tô pensando Meu Deus Olha o cemitério Gente Esse aqui vai ser o teto Está vendo esse aqui? Esse babado aqui, ó Olha esse cemitério Coloca ele na casa inteira Dá pra botar maçuta? Beleza Colocou o teto na casa inteira Aí aqui Eu tô pensando Colocar um teto aqui também E deixar esse janelão aqui, ó Esse janelão desse tamanho Eu não sei se dá Vou tentar Se der pra deixar o janelão assim Aí eu quero colocar Isso aqui, ó Aquelas coisas Aquelas coisas de Que é isso aqui, ó Vou mostrar pra quem não viu aí Eu tô ficando apenado Mas eu acho que não tem um mod, gente Dessas luzes Por quê? Porque com isso aqui No negócio Não dá pra entrar voando Entendeu? Porque esse lugar que a gente tá Só dá pra acessar voando Claro que dá pra acessar também Pela porta da caverna Mas aqui, ó Tem que ter Ó, amiga Eu vou dropar aqui a madeira E aqui por cima também Só dá pra se for voando Então É importante a gente colocar coisa aqui Pra impedir que o pessoal Que quando vier voando Entre identificar Ó, amiga Ó, amiga, eu vou dropar aqui a madeira Tá bom, dropa Só? Fica assim, tem mais não, né? Só tô com essas Deixa eu ver Eu vou procurar canelo Deixa eu botar isso aqui Nivelada Mas o importante é que vai ficar Caralho Pipita, você é fogo, hein, mulher Você tá em andamento livre Eu vou pegar Aproveitar que eu tô aqui Pra pegar na coberta Deixa eu não fazer assim Queria que se colocasse assim Fica tudo, né? Não dá, não Ok Mulher Mulher A Cris morreu Mulher? Mulher, segundo a Rebeca Ela foi lá pra cima Não sei como E ficou lá até agora Passa aí É, quer que eu coloque A parte de pisar, né? Seja aqui Pedra Eu sei que tem Coisa por aqui Carneiro Vamos pegar lá O importante, gente É a funcionalidade Sempre a funcionalidade Tem que funcionar É isso que eu quero Pra minha carreira Pra minha vida Ó, deixa eu ver aqui, ó Isso aqui Vai até Aquilo ali vai ser tirado Aquilo ali vai ser demolido, tá? Isso aqui, ó Vai ir Fechar aqui mais um Vamos fazer aqui pra vocês verem É uma estratégia, gente Que eu tô tendo Eu tô com frio Agora eu vou pôr a roupa Tem como fazer construções lindas Só ver um vídeo Mano, mas eu não sei se você é assim Mas eu não penso assim, por exemplo Eu quero ter a minha Com a minha cara Pode ser tudo aqui Pode ser toda esbagaçada Mas eu particularmente Eu não gosto, tipo assim Vou ver um vídeo Alguém fez Eu vou lá e faço igual Eu particularmente Acho uma experiência Muito, tipo Não é a minha casa do ar Que é a casa de alguém Que eu copiei, entendeu? É verdade Pode ser uma bobagem Isso que eu tô falando Mas é a situação que eu tenho Minha precisa da sua carne Oi, Laura Obrigada, meu amor Cheiro E eu sei que talvez Ficaria mais bonita Se eu fosse lá E pegar Mas ai, gente Não gosto da minha casa Caramba, o tanto de carne Oi, galera Eu não vou aguentar levar Agora aqui eu não sei Como é que eu vou fazendo Mulher Um carneiro Que eu peguei Deu mil de couro E quase, tipo Quinhentos de carne Que delícia Nada Que carneirão Nossa, mulher E o carneiro Dorma muito mais rápido Daquele pássaro que voa Por que eu tô fazendo isso aqui? Ai, gente Eu vou ter que ir lenta Se muda pra algum lugar Será? Eu tô mandando fazer isso aqui, gente O tanto de carne Acho que deu quinhentas e pouca Quinhentos e quarenta e um Olha o couro Olha o pelo Ai Eu sei que todo mundo Ai Ele me roubou Uma telha Fazer uma coisa com a minha cara Eu sei que fica toda feia Igual a minha cara mesmo Mas Ah, eu acho mais divertido Não fica uma coisa mais original Porque é ruim ficar copiando Bonito é, mas você também é É que eu não tenho tanta paciência assim não Ao invés de fazer tudo No Não lembro No Minecraft Eu Eu Vixe Fazer as casas As mansões Era um quadradão Só com uma cama Mas era bonito por fora Eu não tô passando com aquele carneiro Ainda deu muita coisa O bom, gente, é que por exemplo A gente gasta mil pedras Mas esse tatu Vai pegar mil pedras Piscar de olho É muito rápido Muito, muito, muito Tipo assim A gente passou da Pegar material agora é muito fácil Por exemplo Fruta A outra do pescoço Eu vou conseguir pegar fácil Muito fácil A gerosa consegue pegar carne Muito fácil E o tatu pedra A gente já precisava de alguma coisa Pegar madeira fácil Aí ia ser tudo pra nossa carreira Parece que é o castor, né? O castor, amigo Eu sei que ele faz Ele faz muitos itens dentro dele Ele tem que pegar como se fosse uma bancada ambulante Que ele anda E quando você precisa fazer as coisas Ele tá lá Eu vou aumentar meu peso, é verdade Pronto Isso aqui vai ser Ainda nem tô correndo tão tanto Tava indo Eu pei três leves de peso E ainda não tô tão correndo tanto O que que foi? O que que foi? O que foi? O que foi? Foi um passarinho só Deus sabe de onde Me mataste na minha casa Dentro de casa ele tá? Dentro de casa Deixa eu me levantar Eu sou a próxima Bicha Bicha Como é que Ela não matou a rebeira Mulher de onde vai ser passarinho, criatura? Olha, ele tá voando aqui Olha, ele tá voando aqui, ó É um marronzinho, um amarelo Marron Eu tô vendo aqui Mas você não mexeu com ele, não? Olha, Amada Não Amiga, ele tá em cima de casa Eu tô vendo Amada, ele tá entrando Amada, ai Tá dentro de casa, Demi Tá dentro de casa Eu vou pegar a Jerusa, eu vou pegar a Jerusa Eu vou pegar a Jerusa Eu vou pegar a Jerusa Tá dentro de casa, Demi Eu vou pegar ele agora Se não quer, se não quer Tá querendo me pegar, tá querendo me pegar Mata, 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 Jerusa Mata Mulher, eu não tô conseguindo comer pela parede Ai, ai Eu tô atrás de mim, moleque Ai Ai Puta que pariu Volta aqui A Jerusa não come pela parede Mulher, vai te pegar de novo Mulher, vai que se passarem Vai dentro de casa, mulher Você viu qual é a lâmina Eu tô vendo Eu tô aqui fora Mulher, vai, vai, vai Morreu Morreu Ai Praga Ruim Ô Jerusa Mulher Mulher, tem um lápide minha dentro de casa Mulher, que coisa terrível Olha Mas qualquer coisa quebra Não, mulher Você tem que demolir ela Ui Ai Ai Eu não queria nada Pera aí Pera aí Just another picture to burn Pronto, agora Eu ia atrás de pegar madeira Eu tô passada, gente Com um passarinho, mulher Não Que pariu Cadê a pescossura? Tá lá fora, hein? Tá lá na caverna Ela fica Tira o corpo e faz carne podre A carne tá dentro da Jerusa Acho que ela matou, né? Deixa eu fazer o arco Pegar madeira Pegar madeira Pegar madeira que a pepita é fácil, hein? Eu não sei, amiga We'll push to talk E ela nem tem Essa folha toda, não Ela tem Ah, tem que fazer a besta É a besta É a besta Deixa eu ver aqui É a besta, galera É a besta Acho que tá aqui os negócios Isso A arma à distância A besta Foi tudo Vamos fazer a besta Ah, mas ela não passa Não, dê-me Qual? A... O pescoço, né? Nem pelo cantinho Porque ela gosta de subir a parede Não Putz Vou ter que pegar Vou ter que pegar a coisada mesmo As pessoas narcóticas Tá com a... Tá com a Rebeca, né? Tem que fazer mais Não, mulher Não passa Até que aí Ai, não Esse bicho mata Ai, ele mata Ai Ai Don't 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 O analfabetismo Não, gente Hoje vai domar É que às vezes eu confundi na hora de falar A Cris sumiu, gente A Cris a gente vai procurar Já, já Oi, Guaxininho Como você tá, amor? Gente, Yuri Azumaril Muito obrigado Pelas coquinhas Pelos likes Por tudo O G.I.U.S.A. O G.I.U.S.A. Da Cladada Christian Regina Muito obrigado Pelas cofas Que tudo Ah Pra assustar Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Vou fazer a cela Cidadinha Fala de seguir Tá seguindo? Não É que tá parecendo um cemitério Acho que 21 Tá Agora eu vou precisar de narcótico E carne Esse aqui é um abuso, gente E é porque eu tô com penca de peso Tô com mais de 500 No peso Peguei ali 200 madeirinhas Vixi Separar A quantidade Acho que os 60 Dá pra durmar, né? É, se eu for precisar de algum material Sim Tipo, prega Alguma coisa assim Se não, não Amiga, eu vou tentar pegar uma Aquele pássaro igual a Regina Ali na frente da praia Já peguei tudo Vou pegar o narcótico Olha, eu tenho 570 Tô desse jeito É babado, menina É babado Em grama prendido Carga de bateria Carga de bateria? Oxi Faz uma barricada montada Vai parar Agora não Nossa, minha pepira tá perto de casa Caralho Ai, que ódio Porque a gente vai ter que ir lá no gelo, gente Pegar as coisas Porque a gente precisa de cristal A gente precisa de muita coisa A gente precisa de pelo menos um que voe Calma, só pra me pensar aqui Uma coisa Eu tinha visto uma parede Aberta Quem sabe Mas antes Deixa eu fazer o nosso aqui Deixa eu ver É bom a gente achar com level pouco Pra gente fazer eles crescerem Para não crescer Vai ser tudo Certo Mulher Essa é pra lá Pepita, mulher Tô com Aqui, aqui tem bastante Só que tem que tomar cuidado com os outros Ai, não Sério Que não dá pra colocar essa parede aqui Porque não faz sentido Não Não faz sentido Não dá pra colocar esse chão aqui É uma coisa Ixi Gamou Quase o... Puta merda Eu fiz ele em drone Doideira é essa Pousa isso Oi 140 Acho que as flechas não dá Esse daqui 25 Vou colocar assim agora Pedacinho em pedacinho 25 Atira Atira Ui, foi tudo Ah, tá Entendi Aqui Eu já botei Eu botei comida Ah, tá Porque é como se precisasse De um pilar Aqui Pra sustentar isso aqui Foi tudo Meu Deus Foi tudo Foi tudo Ah, não Vou só ter certeza disso agora Pior que eu acho que com a carne Com a carne De coisa Vai domar bem mais rápido, né Com a carne Até o de 140 Eu vou fazer a cela depois Eu não sei se tem uns recursos Olha como é rápido Porque aqui tem que ser um pilar Porque não dá pra colocar Foi tudo Cara, a carne de caneira é muito mais rápido Muito mais rápido Ai, Deus Eu amei Glória, 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 glória Aqui vai ser a varanda Nossa, a varandinha Ui Nossa, ele cagou Isso, não fui eu Nossa, a varandinha Qual vai ser o nome dela, gente? Ai, pode ser Qual vai ser o nome dela? O lance é o seguinte Não Acho que não Eu vou upar ele Eu vou upar ele, gente Eu vou upar ele Agora Peraí Já dá uma outra Nossa, pior que Fudeu Total Alessandra Bete Bete Eu gostei de Bete O meu também é Bete Eu gostei de Bete Bete foi legal Bete Vem Bete Pronto, amiga Já domei um Vou ver se eu domo um outro Vem É a Bete Eu queria tampar isso aqui Como você dorme quando você me liga? A Bete não voa? Ah, tá Nossa, foi o que eu falei Deixa eu guardar ela em casa Parede Tem uma parede que ela é meio que aberta Eu quero saber como é que ela funciona Ah, mas que é... Não é a da porta? Tipo Ah, aquilo ali é da porta, né? É, pra tua porta Ah, entendi Isso aqui Parede de pedra Vou aprender Vamos lá, Bete Tem que ter uma portinha, né, gente? Aqui Aqui não dá pra ser assim, tudo Porque senão a gente não consegue passar Deixa eu demolir isso aqui Tá vindo ou não? A gente não consegue passar Deixa eu pensar aqui A aplicação Pousa Pronto, a Bete tá aqui Eu vou lá pegar o outro Não dá pra ser aqui no meio, não? Aqui assim Ai, nunca dá pra ser no meio, né, cara? Desespero Me dá Eu nem sou virginiana Eu não Eu queria colocar aqui Exatamente aqui Mas Pra lá Oi, Cristina Oficial Pega a carne dela Ah, é verdade Ela tá com as carnes Ela tá com a carne Ela tá com o sonífero Não dá nem pra colocar em cima, mano Tem que colocar assim, embaixo Eu vou ter que Nossa, bicha Eu vou ter que fazer mais narcótico Porque se eu for pegar um bicho de level mais alto Eu preciso de muito narcótico Eu preciso de pelo menos umas 60 frestas E aí, meu? E aí, meu? Mulher, cadê os dinossauros? Mataram os dinossauros tudinho Não tem mais nem o dinossauro aqui Eu acordei Eu vim aqui Só tinha a Jerusa E a Pepita E a Tua Tula A Cris tá em cima do negócio, velho Então, eu tô domando Daqueles de voar Acabei de domar um Vou domar mais outro Tem que pegar cristal Só pra fazer o celular Uhum Eu fiz o que eu tava falando de mais cedo Só que pra pegar cristal é mais difícil Tem que ir lá pra tudo dar neve Não sei o que é mesmo? Como é que é que é? Tô fazendo flecha narco Barry Bicha, chegou um passarinho Pousou em cima da casa Aquele de novo? Não, tô falando pra Rebecca Ah, tá Um gigante, um grandão Simplesmente ele chegou E pousou em cima da casa E matou eu dentro de casa Tava perseguindo Bicha, que girastrão Qual é o nome? Nem vi eu Eu tive que pegar a Jerusa pra matar Não, só tinha um louvadeu Você queria Coisa, queria Não, louvadeu Chegou louvadeu Chegou Rapado Dá as flechadas Depois bate no bicho Mas acho que não pode Tipo assim, eu acho Foi um pouco tipo Fog minha isso aí Sua cara Não, mas tipo assim Eu não botei bicho aí Inclusive eu tenho que até Eu acho que tem um negócio Tem que estar em cima da cara Pra como tirar O babado é o seguinte Eu coloquei mais bicho no mapa Ah Deu no mapa inteiro Você não colocou Os dados das duas expansões Eu acho Isso, né Não, eu coloquei mais ainda Passado Eu vou levantar aqui Como que bota fogo no Já coloquei gente Pelo tempo Tá bom Como é que bota fogo Nessas tochas Você tem que colocar madeira Nelas Na tocha Uhum Coloca madeira E acende o fogo Aparece ali no meio Acender o fogo Calma gente Eu vou ver se eu dou Agora um passarinho melhor Um passarinho maiorzinho Acho que vai ser mais útil Acho que vai ser mais útil No começo pra gente Só tem 30 Eu peguei um monte de coisa Pra 30 Acho que 30 dá Gente Impossível Não posso Ai Que ódio O que foi Amigo O que tá dando Eu separei Eu peguei umas 700 madeiras Amigo Eu separei tudo Sem querer Como que eu faço Mas separou Dá pra juntar Mas tá com você É só arrastar tudo junto Joga no chão Elas e pega de novo Nossa bicha Um monte gay Aí ó Ah você separou tudo Eu pensei que eu tivesse Separado pela metade A noite vai ficar bonito Vai E esse degrau Que conceituado Pra que tocha aqui Pra ficar Nossa Mas eu nunca vi Usado pra reclamar Porra Bicha pra ficar de noite Ficar um fogo bonito Gay Nossa Pra que uma tocha aqui Meu Deus do céu Porra Bicha Tem bastante Lá no armário Tem muito Só do carneiro Eu peguei mais de mil Transferei pro lado Por Mário Ah é Só seguir no armário Aqui Transfere tudo É Valeu pela dica Eu não peguei as carnes Eu esqueci Olha a gente tem um diagrama De uma tenda Sim eu vim Isso tem Eu vim Dá pra colocar uma casinha Declose Então Eu preciso de couro O couro é lá fora Veja a porta da gente Tem quatro casas Eu nunca vi ninguém Aliás a nossa casa Tem quatro portas Ninguém reclama Agora a cura é eu Tá onde? Tá na Jerusalém? Não O couro O couro tá no armário De dentro da casa Tem mais de mil de couro Ué Vamos ver O couro O couro O couro que é cheio É melhor Eu tinha visto Caminha É porque você Sabe né O pulo Tá me ouvindo? Uhum O que é essa casa Que tá diferente Isso aqui Mas posso falar Um hair work Não É um upgrade Não Uma velocidade De movimento Não consigo Não consigo Colocar velocidade De movimento Vou colocar Tanto Estamina 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 Isso aqui é pra ninguém Entrar na casa Vai ficar feio Mas eu quero saber Mas eu quero saber Qual a bicha que vai vir aqui Com o passarinho dela Entra nessa casa O que é bem? Entra na minha casa agora Eu vou ver Amiga Potenciou uns espigas Babadeiros Como janela A varanda A varanda não é pra ninguém Usar mesmo não É pra ninguém Usar A gente não vai Não vai nem dormir lá É só pra dar um close Aqui Isso aqui Ixi Que isso mulher Não Foi diferente Peraí Eu preciso Eu preciso usar o shit Aqui pra me tirar Umas coisas aqui Pronto Caramba A Beth já tá 47 A Beth já tá nível 47 Eu tenho 500 Quase 600 pontos De peso Eu não consigo carregar Nem mil pedra A pedra pesa Não É horrível Não importa quantas coisas você tem Você vai Se fuder Pra que fazer casa bonita Você vai destruir tudo depois Tipo gente Isso aqui é mais um A gente tem que focar Na nossa proteção Não importa se são quadrados De casa Assim Essas coisas Tô com sede Se o vulguer tem que tirar a lei Coloca ela na cozinha Tipo É bonito É bonito Mas no fim Quem ganhar Não vai ser quem tem a casa mais bonita Vai ser quem tiver os melhores Desenvolvendo Aproveita e pega ela Vai achar a crise Mas é que ainda não tem a cela dela Eu tô vendo outra aqui Quando se eu for o tatuio Ele fica se mexendo Aqui tinha um monte de passarego O que é isso, mamãe? O que é isso? Ah, mas ali é Aquelezinho Onde eu tava falando com o Will Ele tem um cachorrinho Eu falei Ai, vou passear com o nosso filho Ai Nosso filho O cachorro Porque viado é assim Qualquer coisa É um filho É um cachorro Não é Rebeca A Rebeca também é assim Não, mas é um cante O que é? Você fica chamando os cachorros Que é o seu filho? Uhum Nem fala Tô com uma saudade deles Como é o nome do teu cachorro? Nick É Mitrava? Não Deus me livre Chegou bem É Nick e Cindy Cadê os passarinhos daqui? Eu botei aqui minha luva amarela Pra poder Os dados Demi, pra colocar A Demi mora com a Nick A gente vai vir lá no Instagram dela Eles são amigas Eles são amigas Ah Nick Lobos, lobos, lobos Lobos, muitos lobos Eles nadam? Eu tô ferrada É o mamífero Os mamíferos nadam O lobo é canívoro, mulher Mas é mamífero também É a mesma família Não, mamífero Ô, mulher É, não A gente também é mamífero Que come e cai É verdade Exatamente Mulher, o que? Querida Coragem É ver Não, é confundir Ô, gente Só que é o seguinte Sabe o que eu acho Aqui na frente dessa casa Que a gente podia pegar Quebrar essa frente inteirinha E colocar um portãozão grandão Um portãozão grandão lá? É Só que não de coisa ali De madeira, de pedra Peraí que eu preciso jogar umas coisas fora aqui Pode ser depois Mas é que no momento eu já pensei assim Aqui no momento Eu vou jogar um negócio aqui no chão Vocês não podem pegar não Tá Tá Pousa, meu filho Gente, mas a gente não é mamífera A gente não mama É, verdade Eu confundi Até depois se cresce E também no cone de carne A gente é mamífero e carnífero Verdade Não é não É Aí quando é os dois misturados Tem um nome, amiga Mas é que não são primos Claro É que nem você falou Mas tem um nome que é Viado Viado Pousa logo no chão Pousa logo no fio Ele faz que vai pousar e não pousa Minha empresa é de voador Tem do bicho Melhorou o XP, gente? O negócio não Mais ou menos Tipo, tá upando mais rápido Mas... Não sou Amiga, eu acho a nossa casa bonita sim Ó, a gente vai Vou colocar umas tochas aqui Tanto em cada cantinho desse Aqui eu vou colocar uma planta Aqui, ó Sim, o que falta na nossa casa? Vai ficar bonito Essa coisa que tu mandou aí Que tu falou Essa... Essa... Essa portão Mulher, se nós tivéssemos Ficasse uma palhaçada Esse portão A não ser que eu colocasse O portãozão grandão Aqui, ó Bem na frente É aí, Amara Eu tô falando Ah, tá Eu sei que era lá em cima 60 É bom você pegar um 60, né? Melhor pegar um outro Nenhum Ai, diferenciada Viu? Você tá na live ao vivo Não, amiga E aí, tira aqui Eu vou ver se eu pego um de level Na verdade, eu só tive a coisa aqui Porque eu tenho que dar um bicho faz bicha Nossa, bicho Uma tocha ficou mais alta que a outra Olha, uma saiu fogo ali A outra não sai Eu quero pegar um de level maior Ai, bicho Mas assim Eu acho que a gente pode fazer a torreta E fica melhor pra defender Agora tá aqui, tá tudo sem teto, né? Ainda tão fazendo Mas eu posso tirar assim Se você quiser Eu acho melhor tirar E ali na varanda Eu pensei o seguinte Por exemplo Vai ficar abertão assim, sabe? Se entrar com passarinho Tá dentro de casa A não ser que a gente coloque a torreta Claro, né? A gente pode fazer as primeiras torredas Só que eu não sei Como que é a funcionalidade Se é manual Pousou, pousou, pousou Entendeu? E aqui, ó A gente pode colocar dois portões 85 85? Tá bom, né? Fica mais bonito Só que eu acho Só que eu acho Que depois tem que fazer Aquela telha mais bonitinha Entendeu? Amiga, então A gente tava tentando fazer Eguei Ai, foi um problema Foi uma dificuldade Não sei o que você queira fazer Era o telhado Exato Por que? Não, não ficou feio? Não, porque ela não é Fica feia Porque tipo assim Ela fica esquisita Ela não pega Tem que ficar botando Esses negócio aqui, ó Coluna Porque ela fica sem apoio, sabe? Quando eu coloquei a coluna Falei Ai, vou fazer um telhado Vambau mesmo Tá bom Depois eu pego Tá bom É, vai ter que ver Porque atrás aqui da casa Por exemplo, tá vendo? Não vai ter a parede Pra suportar Eu não sei como vai ser Exato Eu peguei um que vou aqui Em 85 Um pederodonte Pederalodonte Ele é bonitinho, né? É bonitinho Parece um passado da... Como se fala? Da copa Oh, meu Deus, meu mano Qual vai ser o nome desse? Pegar outro logo Puta que pariu Por favor Que eles não venham pra cá Pelo amor de Cristo Os dinossauros vêm super forte Ai, meu Deus Por favor, não vem pra cá Não, pelo amor de Deus Ai, meu Deus Eles estão vindo pra cá Pelo amor de Cristo Eu não sei onde foi que eu tentei sair Acho que foi em São Luís São Luís é Maranhão, né? Tentei sair em algum lugar E tipo Tava tendo briga Foi mal complicado Nossa Lana Lana, Lana é legal Lana é legal Lana, Lara Deixa eu colocar Lana Não dá pra arrastar o corpo Beijão lá Beijão lá Beijão lá Beijão ali Ah, tem um outro ali verdinho Calma Vamos pro calma A espécie é da cela 140 Mas é aquele dinossauro ali Ai, meu Deus Do céu Por favor É aquele dinossauro grandão Galera É um cemitério Levanta logo Pelo amor de Cristo Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Jesus Amado Não vem pra cá Se esconde Se esconde Aqui não tem palha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Levanta logo Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não tô acreditando Que é isso aqui De pau Que vocês fizeram Sei lá Espera aí Lana, vem Lana Não luta Lana Socorre Mulher Meu Deus Piranã Foi morto Eu acabei de domar O picho Chegou o ciranossauro rex Mulher Ai, que raiva Gente Eu vou voltar lá Que eu tenho que pegar Minhas caras De volta Nossa Foi o tempo Nem ia colocar o nome Ia colocar o nome De um monte De Y Que é o Push to talk Mas vou pegar a bolsa Ai, que raiva Caramba Que raiva Gente, cela É difícil de se fazer Você acha melhor Eu fazer uma cela Primeiro Deixa eu ver A cela De pterodonde Precisa de Quitinina Quitinina Eu acho que tem É, então Não é tão difícil Não Eu pensei que precisava Oi Qual é o level 95 Baby Nature Eu tô sem carne Caramba Mas eu vou lá pegar Rapidinho Já volto Já volto Só deve estar A casa de cogumel Lá Tem uma outra fase Eu não tenho Nenhuma carne Aqui Não Eu vou pegar Ali rapidinho Vou dar um pau Um cacete Nela Caramba Eu vou pegar Ela rapidinho Já vai Só que eu tenho Que pegar E já correr Tem que pegar E just run Just run Just run Just run Eles não Podem me ver Não, não, não Ui É brincadeira Ai Cada égua Não, gente Sem ideia Eu vou tentar Depois pegar Nossa Mais longe ainda Puta Que Pai Eu só quero Eu só preciso Pegar comida Eu nem lembro Mais onde tá Tipo Agora eles vão ficar Campeirando lá Só pra eu não pegar Comida Vai ter um ovo Quem tá vendo Tá ficando bom Depois eu vou jogar Umas plantas em cima Vai esconder Vai acordar Já A mulher Não Ainda tá demorando Dá tempo Dá tempo Gente Eu só pensei Que os bichos Vão embora Dali Eles tão Campeirando Aqui é onde a gente Pega madeira Tem tanta Lápide Sim Agora eles vão ficar Parados Dali É sério Isso Que é mais palha Esse bicho aqui Ele mata Sabia Isso Acho que não Acho que é herbívoro Tem um macaco Aqui Gente Vem cá Vê esse macaco Passada É um gurilão Não Não Macaquinho Bipinho Fica Fica fazendo Um barulho De macaco Sabe de macaco Amiga Ele é muito fofo De capturar Vai embora Não olha pra cá Não olha Eu vou pegar Material Gente Para a gente Para a gente Poder fazer Os babados Mais fortes Machado Picareta E tudo É preciso de fibra Madeira E metal Mentira É mentira O macaco Ele dá uma Com frutinha Ai gente Eu não estou acreditando Vamos gente Fazer Vamos Isso aí Ai Ai gente Que saco Deixa eu ver Rasgou minha roupa Não tenho mais roupa Estou adorando Mas gente Mas gente Não adianta Eu não vou conseguir domar Se não tiver carne Eu sei que a tartaruga Mas a tartaruga Me mata Também Sabia Eu sei que a tartaruga Mas a tartaruga Me mata Também sabia Para pegar a carne Para pegar a carne Para pegar a carne Para pegar a carne Até quebrou A minha Prequita Ai Ai A Lilith Gente Acho que faleceu Pronto É em casa Não dá Não Tem dois Tiraram o salário Lá O Daqui a pouco Eu termino Já Gente Tá ficando Bem legal Feito Assim No máximo Do que dá Para fazer Aqui Eu acho Que tem Kit Nina Ó Tá legal Ó Escadinha Aqui Aqui Eu não coloquei Mais uma Aqui Gente Por que Aqui Eu fiquei preso Naquela hora Mas eu vou colocar De qualquer maneira Se ficar preso Aí Tira De fato Corta só o couro Tem pedra não Gente Tem Aqui no de dentro Tem bastante Na tatu Corta só a pedra E na tatu Também tem bastante Meu Deus Vou fazer ali na mesa de criação Vou fazer um precário Olha Eu fiz a cela Para 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 Bete Bete Moneia Vem Tô Tô pesado Tô pesado Né Por que Por que Porque Ia morrer Muita gente Esse ovo Pesa 3kg Caro Acho que vai ter que fazer Um outro armário Que não cabe mais Gente Vem cá Eu fiz o negócio Substituir tá Tá Falando com o que? Você Falando o que eu não entendi Eu fiz o negócio Para vocês substituírem É A picareta e o machado Fiz o mais A gente Ah Ele não foi tudo Esse aí deixou onde? Tá onde? Ó Tem Tá aí na minha frente Cadê você? Ah Tá aqui na água Achei Dá um bem pra mim também Tá chegando Tá com luva de A casa Luva de lavar O louço Peraí Eu dropei de uma E a outra pegou Eu peguei criação Eu peguei uma Besta eu tenho Miga Besta eu já tenho Eu tenho A besta é boa? Uhum Besta sedativa É uma besta sedativa Vou fazer mais uma Precisa fazer mais uma Toma Miga Pega uma chave Então Picareta Não quero Eu tenho Eu tenho Uma bem boa Já Tá Esse aqui Eu vou jogar É pra Que eu não quero Tá Então Esse machado Ó Tem essa picareta Tem ladeira Aqui Tenho Esse machado Mas se fosse você pegar Uma picareta não Porque isso aí Deve ter pra quebrar Tipo fibra Não Ela quebra Ela conserta Não é não Você consertou ela Já Já Eu vou pegar uma O que é isso Amiga toma aqui Samela Bota na besta A flecha que eu dropei aqui no chão Eu vou pegar a madeira Lembrando gente Que isso aqui é uma casa Da caverna Tem uma caverna Gente Não é um Aqui ó Na minha frente Não Não é esse aí não Isso aí é o que você jogou fora Você pegou de bola A flecha aqui na frente Aí você usa na besta Entendeu Pronto Tem um bicho correndo atrás de mim Gente Que não sei de onde Ai O cabelo tá grande Nossa O nosso O quintal lá de fora É muito perigoso Quer cortar? Não O que? O quintal lá aqui de fora Mulher Tá tendo agora a lonça Tá um monte de coisa ali Não Esse lugar aqui é pra lá Só é bom sair daqui voando só Eu vou fazer mais um armário Aê Você arrasou Mas armário é necessário Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer por mim Tá ouvindo essa música quando meu pai Acho que era ontem Não porque eu tava ouvindo ela mesmo Mas é porque eu tava Ela passou na timeline Ou na pele Ela entrou na playlist aleatória E eu não tirou É muito música de sofrência né Mas ela não tá casada Ela tá fazendo música pros outros Sofrer Quem eu quero não me quer Quem eu não vou querer Deixa eu comer umas frutinhas Você gosta Rebeca Transfecto esse tipo de música Normalmente eu gosto Um monte de semente aqui É um surto do bem gente É um surto do bem Calma Ninguém vai sofrer por mim Vou pegar mais Quem me quer não vou querer E se ninguém quiser Que é assim né As bichas falam assim Nossa eu jamais Ai eu não pegaria o Josh Bieber Ele é nojento fé Ele não toma banho A cara dos viado Parece esse dinossauro Que tá aqui fora Pepita Mas ela não pegaria Porque é muito Bicho Eu tenho que saber Como viver nela Porque é cada coisa Eu adoro Meu Deus Eu tenho ódio Eu adoro Xau Mendes Ai O que é que você fez Nesse Xau Mendes Gente Ai nossa Nele achei tudo isso E tal Meu Deus Sonho dela Encostar no Xau Mendes Não sei Eu falei na internet Xau Mendes Saiu a rola do Xau Mendes Não Não como não Não é fácil Já tá no Gama 3 Então o Gama 4 O Gama 4 O Gama 5 Todas esse chat Sem exceção Inclusive nós 3 aqui Se o Gama 5 O Gama 5 O Gama 5 Pelado Todas aqui Que gostam Claro Se tiver hétero Até hétero Também Mamaria Vocês iam falar Ah não Justice Bieber Não vou mamar você Porque você bateu na Rihanna Justice Bieber bateu na Rihanna Não Parece que ele é amigo Do Chris Brown Sei lá Vocês mamaria Todo mundo Para de ser mentirosa Quem aí É a realidade Tem a Rebeca Que só ficou com hétero O Gama 5 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 O que que tu ia fazer Botar o portão Aqui não ia Ah o portão aonde Mas não construí nada Só deixei a dita que tava Não Aqui na frente Não construí Aqui na frente Não Aqui na frente Não construí É o seguinte Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Olha que eu vou te falar Ah a casa tá bonita Gente Tá um monumento Nossa Aqui não tem Um dinossauro Uma casa É uma casa Caralho Ó Construída por ela Arquiteta Patassaura Crocante Olha aquela beija Ai meu Deus Ela cansou Ela cansou Não Ah não Ó Tá quase Tá quase pronta Já a casa Isso daqui É um perigo Gente Isso daqui É um perigo Montar no portãozão Sim O que é isso Só teve um erro De problema De cálculo Aqui ficou um pedaço Falta aí do lado Mas eu já consigo tirar E botar de novo Ai fica lindo o fogo Fica lindo Ó de longe Ó ótima Eu vou lá Vocês querem que eu vá no drop Ali? Caralho O fogo é estaminado Ela é muito baixa O gigantão passa né Então é melhor Por causa dos beijos Aumentar a estamina Ah eu consigo recolher Pera aí Não consigo colocar Velocidade em movimento O fogo fica bonitinho Aqui vai colocar uma parede Vai ficar babado Vai ficar babado Vai ficar babado Olha por fora Como tá ficando E ainda tem a bandeira Da gente aqui Que colocaram Foi? As radioativas Caralho Ai tô amando Eu vou lá pegar Tá ficando muito fofinha Tá assim gente Não adianta Hates gonna hate Mas tá fofa Volto a agitar algumas coisas Colocar umas plantas Mas eu achei que tava Olha os dinossauros Ainda tão ali Olha o portão Que eu fiz também Gente foi tudo Não põe? Foi Ficou bem Nossa Tão dropado lá de casa Eu tô Amiga Eu tô indo pegar cristal Agora tem que fazer Dois portões Menores Pra mim por aqui Vocês tão pegando Bastante material Né Eu tô passando Gente A estamina Não tá subindo ali Tem que pôr Fortitude Isso ajuda Não sei o que é fortitude É um Coisa dos seus Eu vou pousar aqui Pra encher Porque não tá subindo Fortitude Ah tá aqui Fortitude Ah tá bom Pra ficar forte Aí eu vou colocar Mais umas tochas Sobe em 7 coisas Eu vou ali Naquele drop verde Flex de madeira Essa mira tá igual Os tailandeses Do Rio Aqueles que construiu As piscininhas Né Corre pra lá Corre pra cá Gente avisando a vocês Se você é de São Paulo Hoje às 20 horas Eu vou estar na casa 1 Vem um papo cabeça Goza na boca Melhor do que no cu Essa é o nome da reunião Passada que roupa bonita Nossa É Mad Max Nossa Vem todos os drops Agora Não vai ser três anos Nossa Eu achei um Eu achei um Um drop E veio uma roupa Toda bonita Ai O cachorro Ai Ai Minha Você tá com a peixota Não vai ter como Fechar a porra Passando Ai Mulher do céu Mulher faz o poitado Amiga Fiquei assustada A briga aberta Agora Eu tô com frio com essa roupa Essa roupa é pro deserto Então é bom Nossa senhora Que todo sangue é esse Meu pai Tá vendo isso Ele mordeu a pepe Ele mordeu ela E causou as feridas Ela pegou o coisa dele Obrigado Isaac Muito obrigado Muito obrigado Vivi Lox Isaac Cami Savana Rio Muito obrigado Ai amiga Todo mundo que tá mandando aí as coisinhas As coca Cami Muito obrigado pelo combo de coca Ai que loucura Tá pegando o que Palha e madeira Palha e madeira Não tô acabando já Só pra me fazer as tochas Palha já foi Tá pesado Calma então joga alguma coisa fofa Ai amiga Ai que tem um desse amiga Olha que coisa fofa Ai que susto Tá pesado ainda meu deus Deu dengue Tô infectado Doente Que que tá pesado Adob Ai não quero isso não Adob Depois a gente tem que colocar umas bandeira nossa Que não é esse portão Se tivesse como colocar umas cabeças de crânio Tipo uns crânio sabe Os ossos Acho que tem Só na porta da entrada Não entre Perigo Amiga Achei sal Eu tô voltando aí Ai não peguei Ai esses drops são tudo A arena A arena é pod A arena é tipo Ai meu deus do céu A arena é tipo A arena é tipo Ai meu deus do céu Eu já tô cansando Vou pousar aqui Na caverna Eu já vou gente Eu vou lá pegar o cristal Só vou guardar essas coisas lá E depois eu vou pegar o cristal O pitarodonte precisa Vamos upar o que nele Vou colocar a estamina A estamina que tá É um problema muito grave Tá ruim gente Tá ruim gente Olha a minha roupa, amiga. Como é o nome daquela geladeira? É bar, refrigerador. Coloca bar. Não, não é isso. Como é que serve geladeira em inglês? Refrigerador? Freezer? Geladeira. Refrigerador? Não é não. Conserva. É alguma coisa de conserva. Não é caixa de conserva? Freezer? Freezer? Ainda não. Achei o sal. Chega perto da casa delas. Eu vou colocar. É Freezer. Blink Plock Steel. A porta se abriu. Caralho, parceira. Está abusada essa casa. Puta que pariu. O que eu estou fazendo? Estou cagando as coisas. Ficou muito bom, caralho. Olha, pode dizer que a casa é o que for, mas não sei. Ainda não acabou. Ainda tem alguns probleminhas, claro. Vamos acertar o telhado ali, ficar arrumado. Mas ai, está belíssima. Porra. Que centro de um bando lindo, exatamente. Que a gente mata na vida real e na espiritual também. Você pega a Beste e dá uma subida aqui com ela para ver como está lá de cima. Estou pesada. Estou pesada. Gente, a gente, a Rebeca não colocou todos os mods. Então não tem aquelas piscapis, aquelas coisas que não tem mais. Nossa, mulher. Ficou belíssima aqui a frente. Ficou a puta que pariu, mano. Botei uns fogos. Não, ficou. Nossa, as bandeiras. Olha. Sabe o que eu vou fazer lá em cima? Vou encher de espio em cima. Isso. Nossa, ficou lindíssil. Foi tudo. Está aparecendo até a entrada de Winterfell. O que é isso? É do Game of Thrones. Ah, tá. As bandeiras de mariposa. Ah, não. É uma aranha. Vixe, deixa eu levar a escada. Se for dentro agora. Não, tem que colocar uma em cima. Eu vou lá pegar o cristal. Já volto. Calma. Por que você está pesada, hein? Eu não estou com muita coisa. Não, não tem nada. É a carne, será? É a roupa. A roupa pesa. Vou pôr mais algumas coisinhas, mas é uma casa de guerra, não é uma casa de chá. Parece o cenário da paixão de Cristo. de moto, olha o bicho louca. São bichas perturbadas. Vocês são bichas perturbadas. Vocês são bichas perturbadas. 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 De longe dá para ver a casa do ódio. Muita gente cuidar daquela casa. Passado. Três loucas. Passado no mundo. Três loucas que moram lá, elas são tão perigosas. Cuidado, senhoras. Passado nesse portãozão aqui. O bicho ficou muito close. Ficou muito abusado. Ficou muito abusado. Vou ir lá pegar o cristal. Olha a casa, gente. A casa está babando. Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto não. Aqueles ovos lá, gente. É para comer. Aperta com o design delas. Opa. Estamina. Aqui o perigo é a estamina. Porque se ela cansa no ar... Eu acho que tem quebrar duas paredes lá em cima. Tem quebrar duas paredes lá em cima. Eu vou arrumar ainda. Vou colocar o... Eu vou lá para cima. O chão. 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 Eu não vou mais colocar peso. O chão. A água de sangue. Pode pôr, Fernando. Pode. Tá tranquilo. Gente, tem um mar de sangue aqui. O mar de sangue. Eu estou indo pegar o... O que é isso? Tem uns insetos caindo do céu O que é isso? Mais de sangue, inseto caindo do céu Mulher Tá muito estranho Porque tem uma parte que tá vermelha e a outra tá cor de rio Não, não E minha estamina tá cansando, mulher Ô amada, segura Na mão dele Eu parado a minha estamina Ô Tê, mas como que você faz pra colocar o portão pra abrir pro outro lado? Ai, ai Calma, mulher Eu não sei Calma Mulher, tem que ver se a grade dele, as bordinhas dele tá pra frente ou tá pro lado Tá pra fora ou se tá pra dentro Tá muito pesada Se a estamina... Ai, gente, sério, a estamina é um problema muito grave É babado Não, não tá aumentando não? Não sei Tem jacara Tô bem lenta Tô bem vagarosa Mas eu vou chegar lá Eu não vou acelerar Que eu tô com medo Por isso que o mar é de sangue Olha isso, gente As bordas de sangue Gente, o que eu me inspirei pra fazer essa casa Era uma casa dos reis antigos de Mohammed Que era só pedra e fogo, gente Infelizmente eu tenho base arquiteta pra falar Nossa Foi tudo Você gostou? É a casa das... É a casa das rádios A gente quer fazer uma casa toda rosa Cheia de dinossauros Gente, aqui é um cenário de guerra A gente tá no tempo da Xena, a princesa guerreira As casas da rádio Não, mas ficou bonita A casa tá linda agora Eu vou ter que ir devagar, gente Porque eu tô com medo de... Dela cansar Aqui teve um pequeno problema Às vezes tem cristal em cima das montanhas Deixa eu descansar um pouco aqui Eu tô cansado Eita Caguei Olha o tanto de metal que tem ali Aqui não precisa Eu não vou colocar agora não Porque não precisa Depois, quando for arrumar, coloca Aqui não tem uma necessidade agora não Deixa eu ver esse lugar do mapa Pra mim vim depois Porque metal, senão vai me pesar muito Olha aqui, ó Quarenta lat Pronto Tá tudo perdendo As vezes estão os cristais perdidos Aqui, olha o tanto de metal Nossa, achei o lugar aqui cheio de metal Mas não dá pra me levar agora Porque senão vai pesar muito Não, quem colocou esses pilar aqui Pelo amor de Deus também Amiga, tem que ter Senão não pega a telha Tá, mas aí tem que botar o pilar até embaixo no chão O pilar tá... É, eu vou colocar ainda, Marta Tem alguns momentos Aqui dentro de casa já foi, ó Tudo direitinho Como eu falei, tem alguma desimperfeição, por exemplo, isso aqui Eu só não entendo porque eu não consigo aumentar a velocidade de movimento dele Agora eu vou terminar os pilar O pilar da escada não vou colocar, tá? Por motivos de Vai atrapalhar a gente quando for subir na escada Mas os outros eu vou colocar Mas a gente pode mudar o lado da escada, né, bicho? Ah, bicho, eu acho que entrou Já subiu aqui, eu acho que é mais prático Você já entra ali na porta, já sobe Sem precisar dar volta Deixa eu colocar os pilar que falta Tudo bem Tudo bem Tudo bem Quer dizer? Tudo bem O mundo está subido Tudo bem Sério, a estamina é um problema muito grande. Olha o jacaré ali. Mas aqui eu não vi drops, só tem um drop lá fundo, tem um drop ali na frente eu acho, tem um drop ali na frente, vamos lá nele. Beleza, isso aqui, o gama ta ruim, o gama 2, pronto. Assim é melhor. Tá só pra que nem a Link, que logo já chega no gelo. Tá demolindo a parte que tá acusada em cima, é? Uhum, Jonathan, sim. A Rita é profissional, ela joga muito bem, tipo, muito bem mesmo. Ela já tem noção de praticamente tudo. Babano. Deixa eu ver esse capaciente aí. Olha essa calça. Eu não consigo colocar? Mentira que é de bofe. Como que tu subiu aí em cima, Rebeca? É de bofe? Não, assim. Você fez outra? A capacidade eu coloquei. Ela quebrou. Mas aqui ficou o portão, como ficou, amiga, vem cá. Vocês construíram a fundação da casa errada. Não fui eu, não. Dei me lavada. Como assim, a fundação da casa? A fundação foi a gente que fez aquele dia, amiga? Não. A do fundação de cima. A fundação de cima. Não é pequenininho. Um do outro, né? Calma, eu vou arrumar tudo. Calma. É que eu vou ter que fazer duas camadas de telhado. A fundação de cima foi diferente. É que eu vou arrumar. Ó, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho que seguir todo nesse aqui, ó. Mas só que eu não coloquei agora porque eu acho que... É emoção, Monalisa. Fico feliz. São todas maravilhosas. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Ó, ele tem que ser todo assim, ó. Todo assim. Igual os lá de trás. É porque aí em cima eu fiz coisado. É bom a gente achar só um pouquinho de cristal e ir embora. Se não, a gente vai chegar só amanhã. Vem cá, eu te coloquei aqui. Laureta, como você tá, amor? Ô, Temer, como que é aquela escada ali debaixo de madeira? Como que é o nome? Você sabe? É rampa? É escada? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Opa. Tem a rampa de madeira. Aqui, por exemplo, aqui eu já arrumei, ó. Tem a rampa de madeira. A que tem na frente de casa é uma rampa de madeira. F, vou colocar esta nua. Tem que colocar a porta aqui, viado. Que eu não aguento mais. Vou colocar, quer dizer, vou colocar o peso. Pra poder ficar mais leve. A porta aqui. Define sim. Armário grande. Ah, é porque ele tá pra dentro que ele tá saindo. Vamos ver se a gente acha, gente, algum... Deixa eu vir aqui pra descansar. Eu tô congelando, eu tô congelando. Não, mas vai ser rápido, vai ser rápido. Ah! Eu queria subir pela flipita. Oh meu Jesus! Dinossauro. Complicada. Vamos ver se a gente acha. Deixa eu colocar minha calça Acho que quando eu colocar minha calça Eu não posso ficar congelando O que você acha? Ainda estou congelando Não é a mesma coisa, não? Não Tá bom, pra mim tá bom Agora estou precisando fazer uma decoração lá em cima No telhado, hein? Sim, eu estava pensando em colocar o seguinte Encher de espinho lá em cima e colocar a tocha de fogo Que é a única coisa que brilha Queria tanto subir, amada Olha, amiga, que nem Onde? Como você está subindo aí? Oxe, por dentro da casa Eu preciso achar cristal, gente Eu preciso achar cristal Ah, amada Verdade Mas esse cara está aqui, parece que está meia doida Não, tá, parece que é uma opção de subir Meu dia está fora de controle, galera O que aconteceu? Eu pensei que eu não estou de grama, gente Mas a gente tem que pensar que elas podem vir aqui com os bichos, né E pousar em cima da nossa casa Vambora, ele não pode passar frio, eu acho Meu Deus, ele cansou, ele cansou Ele está caindo A gente está fazendo uma casa, gente Porque, o que acontece? A gente tem que lutar Ah, elas querem destruir a nossa carreira Meu pai, amada, gente Gente O dinossauro congelou Agora, por que não está acontecendo essa casa? Peraí, já bota, gente Eita, tira os bichos daqui, meu pai A gente vai de casa Que bicho é esse gigante? Ah Eu congenei Eu não tenho madeira para fazer tocha, galera Eu não tenho tocha Eu não tenho tocha Eu vou tirar a tocha da minha prequita Eu vou ter que me pular daqui Mas ali está cheio de lobos Ai, meu pai Não dava para pousar Não dava para pousar Gente, foi diferente A Beth ficou lá na neve Congelada Eu fui pegar cristal, mulher Eu fui pegar cristal Não estou acreditando Vou fazer uma roupa de frio Coloca depois Eu tinha a casa de espelho Vai ficar parecendo a casa de De santo Gente, não está Eu vou lá buscar ela Eu vou buscar ela Calma Eu vou pegar uma nova Eu vou domar um novo E vou buscar a Beth Gente Ela Eu não estava conseguindo mover ela Vocês parem Me fala que eu sou dela Eu não estava conseguindo mover ela Ela não dava para se mover Não estava se movendo Não conseguia pousar Não conseguia ir para frente Eu não conseguia ir para trás Eu tentei o que? Eu falei Eu vou cair para me pegar no chão Só que eu morri Agora não é que é lesa Gente, cadê? Vou botar, peraí Já tenho feito aqui Não gasta não, não gasta não Vai, vai subindo Mas cadê? Essa aqui não tem mais Pera, não é amada Essa aí eu já tinha Deixa eu ver Ah, eu achei isso que está acontecendo Coloquei mais uma Deixa eu colocar mais uma Coloca mais uma O que eu vou fazer? Eu vou domar mais um daquele Eu já vou fazer uma cela D para ele Quitina Ouro Pterodonte Agora tem que demolir isso aqui Tá faltando fibra Quitinina ainda Tá faltando Aqui agora é a hora Da gente tentar fazer o teste Eu não ia colocar mais teto aqui não Eu ia colocar Aqui agora é a base de madeira Aqui vai ficar fofo É, pode ser, fica Ixi, mas eu quebrei aquelas Mas não é nada não Ela vai ter que ter base de madeira Porque é onde ela segura Não, mas Eu não entendi esse teto O que é assim, diferente Tá faltando só a cima Pronto, vamos tomar mais um Tá gostando não? E a gente volta Eu tô, mas eu não me vi no conceito Ai, meu Deus Eu vou fazer uma roupa de frio também Aquele ali ia ficar feio, né Na pedra Deixa eu ver de longe Como é que tá ficando Tá bonita, amiga Eu tô gostando É porque você vai ter De lado assim Ah, que esse de lado aqui Tá bonito, mas Isso, tem que ser um pouco Assim de lado também Calma Deixa eu ver direitinho As coisas pra não ter problema Tá certo Isso, isso A flecha 20 flechas tá bom Agora eu vou fazer Minha roupa de veludo Minha roupa de veludo Porque de madeira Porque de madeira ia combinar Combinado com a porta, né Roupa Roupa É madeira, só que tipo É um... Cadê a roupa peluda? Tem que colocar aqui também Deixa eu colocar o nome aqui, ó Deixa eu colocar O negócio lá Por exemplo, você viu Luva 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 de pelo Precisa de metal Vai ficar muito, né? Tipo, é um lugar mais Pra ficar em cima da casa Não vai precisar de escada Da lateral Enquanto a gente arruma E precisa fazer A coisa do ferreiro Então eu acho que é bom A gente domar primeiro O bicho E depois vir fazer a roupa Né? Ah, agora é código Deixa eu ver Só que tá vendo Essas estruturas que tem aqui Eu tenho que fazer do outro lado Pra poder Dar pra colocar Então eu vou ter que ir daqui Oi, Rafael Acabei de entrar O priquitinho, né? Poxa, meu jogo ficou muito Tem, eu tô com uma boladeira só Mas tá, eu não vou errar, não Eu tô com carne Eu tô com negócio de dormir Então E a madeira Tá diferente Tá diferente, tá vendo? Porque a casa tá toda torta Aí não tem como fazer O telhado reto Porque a parede Não tá igualada Dos dois lados Entendeu, amiga? Entendeu? A minha A minha? Ela não tá aí, não? Ah, voltou Gente Gente, falar pra vocês Tava ouvindo a conversa, amiga, não? Não Não, é que tipo assim O moço Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente Aproveitar e mostrar Na web Olha como é uma pessoa Tava vendo os quadros aqui O moço vai colocar aqui na parede Só que ele vai bater Fazer barulho e tal Eu vou aproveitar Que a gente já tem mais de três horas de live Eu vou encerrar Porque acredito que eu volto à noite À noite eu não tenho compromisso Mas é que depende muito Da hora que eu sair da casa 1, né? Se não estiver muito cansado Deixa eu ver Vamos ver se a gente acha aqui, gente Tô pesado já É pedra Essas frutinhas, não Eu joguei a Narco Berry fora Não dá pra vocês verem, né? Que colocou uns quadros ali, ó Eu joguei a Narco Berry fora Tô doida Colocaram uns quadros de cima da TV E aqui, ó Depois eu vou postar no meu Instagram, ó E agora Eu vou colocar os quadros aqui Pra quem não viu os quadros ainda São esses Eu vou colocar Esse da Shihiro Já mostrei esses quadros aqui na live Vou colocar quadros do tema Lá na sala eu coloquei tema Harry Potter E aqui eu vou colocar Estúdio Ghibli Então são uns Que vão ser uns Cinco quadros Aqui em cima do piano Então A noite a gente vê como fica, tá bom? Ai Pousa, 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 pousa Eu não sei Demi, você tá online? Oi, mulher Você tá online? Tô, tô Gente, eu não posso passar o endereço da live da Demi Porque é outra plataforma Mas Pra quem quiser curtir a Demi Nas redes sociais Como é que tem o Twitter? Demi Que aí o pessoal te acha O meu Twitter é Eva Eva O-H-O-H Eva O-H-O-H Você pode ir lá Lá tem o endereço da live dela Gasta minha bolada A gente deve estar online, tá bom? Eu vou ter que sair agora Desligar a live Nossa, gente Olha, você Depila a perna na cera Mas quando tá nascendo, cara Puta que pariu Costa demais Enfim Beijo, gente E até a noite, tá bom? Lembrando que hoje Às 20 horas Eu vou estar na casa 1 Se você não sabe É só no Instagram Da casa 1 E lá vai ter o endereço Tudo direitinho Pra gente colar mais tarde Fechou? Beijo Voltar pra cá Até mais tarde Fui Eu vou voltar aqui, meninas Que o cara vai Tá bom, menina Já voou O Demi, como que é o nome Do que faz o telhado? A diagonal? Que fica no telhado, amigo O que fica de lado, não é? A chão é a fundação E o de cima é o quê? Deixa eu pegar aqui Eu sei Qual que eu tô falando É a plataforma Plataforma Obrigado, gente Muito obrigado Todo mundo que tá vindo aí Gente Thank you, thank you, thank you Muito obrigado Gente, a gente tá aqui Fazendo O balacubaco E vamos tentar pegar mais alguma coisinha pra pegar a Beth Que a Beth ficou lá no gelo Eu preciso pegar ela Sério Passada, gente Puta que pariu Muito obrigado, gente Que todo mundo tá aí Thank you, thank you, thank you Muito obrigado mesmo Caramba Ai, eu preciso Pegar couro Eu tô pesada Tô toda cagada Obrigado, gente Obrigado Todo mundo que tá aí Que tá chegando agora Sua dema A gente joga um arquezinho Joga um jeteazinho Joga um frifarizinho Também Às vezes Agora o vício chegou O vício no arque chegou E pra sair Vai demorar Vou ter que fazer uma roupa toda de veludo O pássaro congelou Quando eu fui lá pegar o cristal O meu praço ele não andava Ele ficou desnorteado Eu falei, você não tem o controle mais dele Aí ele ficou andando E depois eu falei Eu vou tentar descer Pra fazer uma tocha E acabei morrendo Caramba, gente Muito obrigado Caralho Obrigado, gente Todo mundo que tá chegando Seja todo mundo Muito bem-vindo Caçamba Muito, muitíssimo Obrigado, gente Muito obrigado Todo mundo Que tá chegando É que vocês curtem a live Caramba, tô tudo de metal Eu vou fazer Não Eu preciso do quê? Eu preciso de carne Não, carne eu já tenho O que que eu vim fazer O couro O couro O couro Preciso de couro pra alguma coisa Eu ia fazer Alguma coisa de couro O que que eu ia fazer, gente Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Seus lindos Muito obrigado mesmo Muitíssimo Muitíssimo mesmo Sério Sam Muito obrigado mesmo O que que eu ia vir aqui fazer, gente Que eu precisava do couro Ah, boladena É a boladena Lembrei, lembrei Boladena Agora palha Fazer um monte Gente Muito obrigado pelas cocas Muito obrigado por tudo Pelas luzinhas Muito obrigado, gente Roupa de veludo Sim, eu vou fazer Eu vou primeiro pegar um bicho novo E depois eu vou Depois eu vou Vim fazer a roupa Que eu já vou lá pra neve Que não vou passar muito calor Pronto Fiz Cinco só Tá faltando pedra Fazer mais Nunca é demais Boladeira É uma coisa que vai usar sempre Pra domar Foi tudo, gente Muitíssimo Obrigado, gente Muito, muito mesmo É verdade A tocha A tocha é mais fácil de fazer Oxi Oxi Deixa eu vir aqui pra aplicação Oxi, eu não consigo fazer a tocha De mão Tocha Oi, oi, gente Tô vendo que tá chegando Gente Passada, gente Muitíssimo Obrigado Thank you Thank you Thank you Obrigado, gente Obrigado Muito obrigado, gente Tiago O Antônio tá chegando aí, gente Tem que o tempo Muitíssimo Tá bom Vou fazer só isso daqui Eu não tô conseguindo fazer o negócio Ô, amiga A tocha que segura na mão Faz onde? Não tô ligado com ela, amiga Ela não tá aparecendo pra mim O negócio era o primeiro Achei Na época era o primeiro Eu não tava nem olhando Tô conseguindo andar Já consigo andar já Preciso de uma madeira Uma só Foi tudo Vou criar uma só Tá bom Obrigado Obrigado pela bomba, gente Obrigado por tudo Sério, gente Muitíssimo obrigado Muito, muito mesmo, gente O celular eu preciso pegar o cristal, gente Quando eu pegar o cristal Eu vou poder fazer o celular Todo mundo que tá aí chegando Vocês viram lá meu Twitter Se quiserem seguir lá no No Instagram, tá? É EvandroBS com dois A Tá bom? Muitíssimo obrigado, gente Todo mundo que tá aí Dando apoio pra madrinha Muito, muito mesmo Tá bom? EvandroBS com dois A Sério, gente Ah, isso Manda em corações Manda em corações Pra madrinha Pronto Assim eu acho que eu consigo Que eu preciso pôr madeira na tocha Cadê a tocha? Eu coloco madeira dentro dela, não é? Como é que eu acendo a tocha? Não, isso daqui eu não vou precisar Isso daqui eu vou Isso daqui eu não vou Não, tá certo Só pra me domar agora Pra me domar agora, tá bom Porque ela tá viva ainda Ela não morreu Não apareceu que morreu Obrigado, gente Muito obrigado por tudo Thank you, thank you, thank you Eu já tô com a cela aqui Não tô, tô Eu tô Tô Já pega a cela Já vem e faz a roupa do frio E vai Obrigado, gente Sério, muitíssimo obrigado mesmo Eu amo todos vocês, gente Muito obrigado sempre pelo carinho de vocês Pelo apoio por tudo E o principal mesmo de tudo É a companhia de vocês Sério, muito, muitíssimo obrigado mesmo Calma Eu preciso pegar Vamos ver se tem algum por aqui Será que ainda tá a maletinha lá das coisas? Será que ainda tem aquela carne lá? Eu acho que deve ter Será que ainda tem mais bicho que ataca não, né? Deve ver se tá ficando bom Tá, eu tô indo já, amiga Tô preocupado com a Beth Ai Tem um bicho aqui matando Porque eu fui lá pegar o cristal E no gelo ela congelou Tô indo pra casa Ai, a gente foi triste Não, a casa, amiga A casa ficou maravilhosa Passada, mulher 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 Você acordou inspirada, hein? Cara, ela ficou lindo Ficou lindo, ficou lindo Passada aqui do lado também Tem umas coisinhas Mas eu tô pensando que eu vou fazer ainda mais buceta Tá Peraí Eu preciso de madeira Eu tenho aqui Eu tenho um pouco Mas tem um Especial de quantos? Ai, se tiver umas 300 já tá ótimo Quer dizer, eu coloquei no armário aqui, ó Tá aqui no armário de dentro Sempre acho que tá comigo Mas sempre tá no armário Tem 471 aqui Dê-me depois eu quero te mostrar uma coisa Tá bom Vou Vou botar aqui Eu ia te dar Você vai botar aqui na casa? Eu vou dropar aqui no chão Dropei Mulher, você viu o capacete que eu achei? Arrancou Sim, eu achei naqueles drop lá que fica brilhando Amiga, tenta pegar metal Porque eu vou fazer uma coisa de metal pra gente Tá, eu vou pegar Eu vou pegar um passarinho de voar de novo Eu já peguei aqui as flechas, tudo Pra pegar ele Lá perto da casa das meninas que tem bastante metal Não, eu sei um lugar Eu sei um lugar que tem muito metal Muito mesmo Mas menina, a gente tem 300 e poucos de metal aí Fundido já Tem um baú aí Eu vou pegar mais lá Vou ver de achar um Um outro dinossaurinho pra domar Sobote Muito obrigado, gente Thank you, thank you, thank you Tem alguma coisa correndo atrás de mim Eu não quero sair desse lado Ai, tinha um ali Pousa, 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 pousa Caramba, ele ia pousar e dispousou O guarinho vai pousar Pousa logo Vai pousar, vai pousar, vai pousar Cansou, né De voar Qual level? 90 4, 5 Onde foi? Alimentário Coloca Vou botar a frutinha mesmo E a carne Pronto Só esperar Ô mamãe, vou cuidar de você Olha Já pega Já acende Que tudo Ah, ela já acende automática Obrigado, gente Muito obrigado Todo mundo O seu bote Tá terminando, amor Obrigado, gente Pelos likes Por tudo Todo mundo Manda aqui O peterodonte Todo mundo Manda aqui O peterodonte Nível 90 Você trouxe cristal? Não, mulher Eu não morri Eu não congelei Eu tô pegando mais um aqui Eu vou pegar o metal E vou ver se eu acho cristal Teme Faz pincel E tinta E pinta essa casa Sério Eu não matei não, gente Tô doido Ele tá inconsciente Só Já fiz a cela Já, já fiz a cela Assim que começar Eu já vou colocar a cela Somos todos botes da DM, amor Eu falei sim Eu falei sim, gente Eu falei sim Muito obrigado mesmo Muito obrigado Todo mundo que tá chegando Será que vocês gostam da live Que a gente tá tentando fazer um Uma tribo babadeira Todo mundo, entendeu? Muitíssimo obrigado mesmo, gente Todo mundo Ai, que susto Eu me assusto muito fácil Obrigado pelas cocas Muito obrigado Todo mundo tá mudando as cocas, gente Falta 32 Amigo, uma coisa que eu percebi Os animais que voam Não tem como aumentar A velocidade deles De voar Tipo, quando o padileva Não tem como Colocar o maisinho Sempre Qual vai ser o nome, Lana? Lana Lana Coloquei Deixa eu pegar as coisas dele, né? Não tem como colocar a velocidade de movimento Vou aumentar a estamina também Gama 3 Eu lembro o lugar mais ou menos Onde a gente tinha achado Era ali Era ali na pontinha Já tá cansando Meu Isso que é fogo A estamina É muito complicado Eu vou pousar aqui em cima dessa pedra Pelo menos eu devia me atacar Não vou negar É no 10,16 Embaixo da pedra do quadrado 10,16 É aqui, ó É no 50,80 Mas é lá em cima É no 40,80 Eu lembro dali Onde tinha bastante metral Lembro dali não Onde tinha muito metral Aí tem ovo de galinha Deixa eu pegar o que é Ovo de galinha 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 Pior que a gente tá precisando No começo E depois Um pouquinho do peso Porque já não tá aguentando Muito aqui, não Obrigado, gente Obrigado, Ale Alex Pela bomba Muito obrigado Não era por aqui, não Entra a chamar a casa Aqui Vamos lá. É por aqui. Deixa eu ver aqui que eu já vou cansar e já descanso. Pousa, mulher. Pronto. Rui. Ah, eu vou colocar a estamina. Não, vou colocar um peso e a outra estamina. Eu não lembro de ter passado por isso daqui, não. Isso daqui é drop também. Isso daqui é drop também. Isso é drop também. Não é pra arrumar a briga agora, você tá doido? É em cima de alguma montanha aqui. É ali. Eu sei que é num bico de uma montanha bem alta. Consegui fazer nossas armaduras dele. Foi tudo. Tô procurando metal aqui. Gente, era numa montanha bem alta. Só que eu não tô lembrando de ir, né? Tem metal na montanha, mas eu não... Vamos lá pro gelo, vamos lá pro gelo, então. Lá deve ter metal também. Quer dizer, eu vou ter que pegar primeiro esse metal, porque eu não vou aguentar trazer tudo. Vamos subir aqui nessa montanha aqui, ó. Eu acho que foi que é que é que é isso. Eu acho que é que é que é que é isso. Oh, é que é isso. Aí desce aqui, vai ter um monte, né? Era por aqui mesmo Só cadê os metal agora? Ah, tá cansando Vou deixar ela aqui e vou ver essas coisas aqui Aqui não é, tá dando uma e tal Oh, Lana, pelo amor de Cristo, Lana É que ela tá me seguindo É parar de... Não é pra me seguir Não é pra seguir É só pra ficar quietinha Não é pra ficar quietinha Não é aqui O que é isso aqui, gente? Tá dando escada aqui Meu pai, tem umas ruínas aqui Tá fazendo o que, Dani? Tô procurando metal É aquelas pedras escuras, você sabe, né? Aham, achei cristal também aqui Deixa eu abrir o índice Deixa eu jogar essas pedras fora Que tá pesando Isso aqui é fácil de pegar Foi tudo cristal Lua de cristal Que me faz sonhar Tem mais ali na frente Ai, meu Deus Não, Mulhão Não acredito Não Vamos passear o peso Que você vai aguentar Agora anda, né? Mentira, mana Ela não tá aguentando o peso Não tá acreditando nisso Vou jogar essas pedras fora Meu Deus Deixa eu resolver logo isso Porque tem um bicho ali gigante Tem que deixar a metade Não, gente Tá bugado isso Passada, gente Ela não aguenta Ela tá muito ruim de peso Deixa eu botar pra casa Peso, Felipe O jogo tá bugado? Tá bugado os FPS? Vou arrumar, gente É que às vezes buga Quando fica esse mapa muito grande Eu vou ver isso, gente Deixa eu ver se melhora Se eu diminuir mais o negocinho aqui Mas não é coisa da internet Eu acho, né? Vou clicar Salvar Vê se melhora Um problema É que eu tenho que deixar o Chrome aberto Pra mim ver o chat direitinho Vamos ver se agora melhorou Tive que mexer Mas eu vou mexendo umas coisas aí agora Não, mulher Essa estamina Tá sem noção Tá muito rápido E olha que eu só tô upando a estamina No meu Só que sobe muito pouco ponto A estamina Dos bichinhos Tá muito rápido Ele descansa muito rápido Só tô upando a estamina Oi, tô ali E aí? E aí? E aí? Tá Se não se ligar Que eu não sei Liga o que? Eu acho que Você não ligou nenhuma vez Tá Eu expliquei pra Lu Qualquer coisa Mas eu terminando Eu te ensino Você que sabe Nossa, um drop Na frente de casa Felipe, obrigado amor Melhorou o FPS? Ah, foi tudo então Eu sou quase uma mulher Vou pegar esse drop Espero que eu aguente Ah, mas olha Isso daqui é bom O que que é isso? Chicote? É tudo Pra afastar o bicho Isso daqui é o que? Cantinho de planta Isso daqui é construção Melhorou, gente? Ah, então foi tudo Baby, né, tá Cora, dá Mano, dá Tá Amiga, tô chegando Com cristais Não deu pra trazer metal Porque eu não aguento O bicho não aguenta Olha o telhado Tá bom Tá bom Confesso que ele perdeu um pouco Deixa eu ver aqui Vou colocar um pouco no peso também Mas olha, sobe 2kg Os cristais pesam muito Os cristais pesam muito Nossa, eu achei uma cela de aranha Nossa, eu achei uma cela de aranha Eu achei um negócio de criação do negócio Não é um chicote em si Ai, eu achei um diagrama Diagrama, diagrama é minha prequita Diagrama eu aprendo aqui Como é o nome disso? Criação do barba Chicote Venho aqui Chicote E aprendo Aprendi Uau Passada Esse jogo Eu achei um diagrama Sendo que eu já acho fácil Tô com calor Eu vou ver agora Eu vou ver agora o metal Tá, amiga Eu peguei os cristais Agora eu vou pegar lá o metal F Dando combate Sim, gente Então não caem Se vocês estiverem curtindo Se quiserem seguir a madrinha Sigam aí, tá bom? Seguem lá no Instagram também Se vocês quiserem Tá? Ai Um renk Ele vai muito devagar E se eu não bato a asa Ele vai mais devagar ainda É porque, gente Eu vou falar O deve travar Quando eu tô voando Porque ele renderiza O mundo todo O mundo todo Tá sendo renderizado Tá sendo produzido Então Buga Porque meu PC não é bom Meu PC não é bonzinho Não tem como Upar a velocidade, gente Eu não sei porquê Mas não tem como Upar a velocidade Vai aparecer pra upar Quer ver? Vamos ver Que a montanha ali gigante Opa 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 Velocidade de movimento Não tem nada aqui Obrigado, Rick Lima Pelos combinhos De luzinha Muito obrigado E pela poxinha Deixa eu ver Peso Vou colocar mais Então É estamina, galera Não tem outra coisa Assim No momento Eu preciso muito De estamina Calma Vamos encher Obrigado, José Lourenço Seria muito bem-vindo Lindo Blackpink in your area Foi tudo, Juan Obrigado, amigo Obrigado, gente Pelas cocas Pelos balõezinhos Pelos likes Tem que somar Por tudo Tem que ir pra oxigênio Sério? Não O oxigênio É pra ficar Debaixo da água Gente Oxi O oxigênio Aqui Eu acho que é pra ficar Debaixo da água É por aqui Que tem Os metais Aqui, ó Pegar o metal Isso daqui é metal Foi tudo Deixa eu ver Aqui É isso daqui mesmo Pegar o metal E deixar a pedra Deixa eu ver aqui Y Joga pedra Não sei se eu consigo voajar Gente, o foda é que O foda é isso O foda é que o passarinho Não tá aguentando Tem que jogar umas coisinhas Mas fora Opa, um pouco aqui Pronto, vou chegar amanhã Foi tudo Já vou upar o peso Push É uma live em slow motion Tem que jogar mais coisa fora Separa a quantidade Deixa eu ver Mais uns 20 Se eu tirar Se eu tirar Melhora É pra cá A casa, né? É Quanto mais alto Menos oxigênio Ah Então vou andar Mais rente o chão Lucas Coelho Obrigado Rapariga James Jardis Amor Amunst Muito obrigado Por tudo Girl podre Muito obrigado Luciano Muito obrigado Pelas coisinhas Gente Thank you Thank you Thank you So much Pega um grifo Um grifo É um pássaro Não é? Não é? Não é? Dei um pássaro Que matou A Samba É melhor pra carregar Ah Eu sei Aquele pássaro É rápido Pra caramba Parece uma pombinha Luciano Santos Duduzinha Obrigado Amor Humberto Jefferson Costa Muito obrigado Gente O grifo Aventar mais É um Tem que pousar Aqui Tem que tomar cuidado Que aqui é onde De água De sangue Minha Peguei 179 De metal Porque eu não consegui Pegar mais Porque o bichinho Não aguenta Ui Ui A Rebeca está construindo o telhado da casa, gente A Rebeca está construindo o telhado da casa, é por isso Olha o bicho, vamos pôr de novo Ah é, também, também Vou descansar aqui A Leandro está com fome? Ui Hot Design, sim Obrigado, amor Ela está com fome? Ela estava com fome mesmo O que você está? Primeira vez doando para ti, mas queria te pedir para você pegar uma raposinha fofinha Como é que pega a raposa? Ela ajuda a opar os levels dos outros bichos Te amo essa coisa Obrigado, amiga Muito obrigado Vocês vão ter que me atirar Eu sou quase uma mulher E vocês vão ter que me lhe Oh, sua vitória Eu, Rodrigues, obrigado Obrigado pelo doente Vou ver onde pega essa raposa Vou ver onde pega essa raposa Olha a mulher Olha a mulher Câmica de fazer os celulares Os cristais já estão no armário No armário de dentro Amigo Ah, eu já estou chegando Com os metais Tem escorpião aqui Puta que pariu Puta, 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 puta Deixa eu olhar para pousar Meu Deus do céu Não é fácil, não é fácil Na prata em raposa? Tá, tá Eu já vou ver Eu só vou ver lá o que a Beca quer Precisa de ajuda Meu Deus, olha o mini Meu pai amado O mamute tá lá Tá caindo do penhasco, mulher Pior que eu não posso fazer Ai, gente Eu não posso fazer nada Senão eu vou machucar ele Ai Ai, 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 ai Ai quei, ai, ai quei, ai quei? Mas a ca... Contou, contou é é é é é é é é Cheguei, cheguei. Chocolate cows, metais lá. Amiga, o que você achou desse telhado? Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui pela frente. Ele não deu para encaixar, né? Mas ficou legal. Não ficou ruim não. Aí depois só tem que fechar dos ladinhos. Tem que fechar ali que tem umas aberturas, tá vendo? Onde tem os pilares ali. Ah, mas... É foda por cima. Kesla! Eu preciso que você me ajude a fazer esse pecar um pouco aqui, ó. Ela tá até o chão. Porque eu fico muito contigo lá em cima quando eu desci. E lá em cima eu coloquei a besta. A gente consegue subir por aqui, ó. Obrigado, Kessler. Muito obrigado, amor. Muito obrigado. O nome disso daí é rampa de madeira ou é de pedra? Não, é... Eu tenho aqui feita já, peraí, toma. Porque eu acho que não vai, entendeu? Tá. Para, gente. O telhado não tá feio. Tá uma coisa rústica. Tá uma coisa rústica, diferente. O diferente que é legal. O igual é chato. Peraí. Tá. Vou tentar colocar lá. Como é que eu subi aqui? Ah, tem escadinha aqui, né? Passa o vídeo dentro da minha cabeça. Oi. Oi. humm, verdade, vai ter que pôr uma parede aqui, mas eu posso pôr uma parede por um tempo, depois tira é pra poder subir, não é que você quer? é, é pra subir, não tem nada tá parede de palha, eu vou precisar de coisa, vou ter que pegar mais madeira vou pegar a foto espalhem, mais nada, botar fogo a parede de madeira, de fibra, fibra eu pego aqui pronto deixa eu vir aqui acho que vai ter que fazer uma fundação pra tua parede, senão não consegue vou colocar aqui mais, mais de movimento deixa eu ir aqui, colocar, tem que colocar a fundação cadê a fundação? vou colocar aqui agora vem aqui o oito já foi diferentinho, mas calma oita porra oito não o oito eu já sei eu vou fazer o nove aqui foi quase certo, mas tá bom agora aqui o oito e agora o que que eu faço eu faço uma rampa uma escada de palha ou eu faço um temeado diagrama diagramático cadê vai ficar tudo conseguiu a minha tô tentando aqui um jeito eu vou pegar o metal fundido que eu vou terminar de fazer o negócio tá bom é só pra subir é só pra subir é só pra subir lá consegui eita moleque que porra é essa passada passada pronto gente foi tudo arrumou tudo só que eu não sei o nome da munição que bota aí qual o nome dele? o nome dele é qual? torreta torreta isso aqui é outra isso aqui que derrubou o dragão da Daenerys torreta 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 balística agora o que que é a munição da torreta que eu não sei nem o que precisa pra fazer munição 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 e aí e aí e aí e aí o pior que eu procuro eu também não vou ver eu vou ver aqui vai chegar pléu Alguém sabe? Balestra, deixa eu ver A balete Deixa eu ver o que é A mulher tem que fazer o negócio Esse aqui foi o melhor jeito Adem, eu não entendi isso aqui que você fez, mulher Pode quebrar? A minha ideia era pra fazer Pra mostrar a praça, o meu telhado Como fazer bonitinho Mas pode quebrar, pode quebrar Quebra tudo Preciso cair tudo Preciso fazer roupa de frio Por causa que eu tenho que buscar a Bete A Bete ta viva ainda Então, tem que ver a Leuriane também Eu fiz o celular Você fez dois? Fiz três Fiz três Fiz três Fiz três Fiz três Ó, a Leoriane tá viva. Tá, tá viva. Eu vou pegar a Lana e vou lá ver ela. Isso, traz ela. Eu vou upar ela aqui. Eu vou estar com penca de level preocupado. Ixi, eu tô pesado. Eu tô pesado. Eu tô pesado. Eu tô pesado. Ah, eu tenho que coisar. Eu tenho que ativar o mod aqui. O mod de administrador. Porque eu tenho que levar o bicho lá no caso de vocês. Sai de Leoriane. Late 82. Vamos seguindo até achar. Deixa eu pôs aqui pra descansar um pouco. Deixa eu pôs aqui pra descansar um pouco. Deixa eu pôs aqui pra descansar um pouco. Spear Bolt. Amiga, são duas munições pra aquilo. É a Spear Bolt e a Sheimbola. Não, você pode escolher uma. A Spear Lança. E a Sheimbola é como se fosse uma boladeira gigante. Boladona. Itaça. S-P-E-A. Vai na meta do Ferreiro, é? Ah, eu já não sei. Eu acho que sim. E o outro é como? Boat bola Tá vendo inglês, amiga? Então procura lança Só que a lança aparece aquela Olha, é perigoso Tá bom Deixa eu ver aqui, vou colocar mais estamina É o que tem pra pôr hoje Não, acho que vou colocar o peso Com duas estamina Aqui, ó Achei a Doriane Piso Baby, né, tá, húranda Mãe, né, truante-mo Tá, vai, é até agora A metade já deve estar com fome Ainda bem que não é tão longe a casa, né A gente tem que ver um lugar pra pôr Tá vindo, né? Pôs um pouco Pôs um pouco, Doriane Descanso, mulher Watch your back Watch your back Watch your back Please, 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 please Pôs um pouco, please Olha, amiga, a Doriane já tá aqui Deixa eu ver Ah, ela foi lá no outro negócio Né, no outro rádio Deixa eu ver Hum, eu preciso ver o O E Segura o E Não, quero ver o negócio dela É o E É esse mesmo Aí o F A saúde dela é alta O peso dela não é tão bom Ó, mas deveria dar, meu Eu acho que tem aqui alguma coisa Porque eu acho que a saúde da Da Lana não é tão alta, não Olha lá, é Só novecentos e pouco A A A saúde da Lana Obrigado, gente Obrigado pelas cocas Obrigado Eu dei, eu dei comida Eu dei comida Olha, ela comeu tudo Tudo, tudo, tudo Tudo Tadinha Tava com fome Ela ainda tá com fome Deixa eu pegar mais comida Carne eu acho que aqui é o que não falta Aqui tem muita carne Olha, ela já tá sem comida A Beloriano tá com fome também Beloriano, mas tá com fome Tá com pouco A Lana tava com mais fome que ela Mas eu vou dar um pouquinho Aqui tem Deixa eu ver Deixa eu ver Vou pegar mais daqui Vou pegar aí daqui Metade Separar metade Separar metade Essa eu coloco aqui Aqui Aí vai ser eu colocar lá pra ela Vou colocar a carne Pronto Não A Rebeca vai upar ela Porque a Beloriano é dela Agora vamos atrás da Olha A Pepita tá aqui A Beloriano O Cris Vamos procurar o Cris E depois a Beth O Cris tá pra onde? O Cris tá aqui O Cris O Cris Meu Deus Cris Eu tava aqui o tempo todo Só a gente não ouviu Cadê? Cris Pousa Isso Tá com fome? Não Tá não O Cris deve ter bastante coisa pra upar também 25 Estamina Peso Um pouquinho do dano também Até uns 20 Estamina mais um pouco Pronto Caramba Caramba Pisou Bebeza Só que eu queria colocar velocidade de movimento Que eu não consigo Mulher O T-Rex Mas o T-Rex tá aqui Ó A Jerusa Tá aqui Ó Ah Pra ver se aqui é comida A Jerusa A Jerusa tava com muita comida Comendo tudo Jerusa Ó Tá full a comida dela Ela tá com a comida cheia Ali ó A gente tem as caixas Ui Tem um ovo aqui Alguém botou ovo Ai meu Deus Cris Você sai do telhado A Jerusa A Jerusa botou um ovo A Jerusa Transou com quem Eu vou botar onde esse ovo Eu preciso de uma geladeira De um refrigerador Ai tem sal Calma Calma Deixa eu fechar Eu vou fazer aquele refrigerador Tem um refrigerador Que é pouquinho Refri É que precisa de muita coisa Hum Precisa Caixa de conservação Caixa de conserva Não vão comer não Mas eu vou ter que fazer uma caixa de conserva Galera Como é que eu faço Fibra Ah é fácil É fibra, pedra É fibra, pedra É fibra, pedra Palha E couro Caixa de conservação Palha Cadê a palha Ai eu coloco o sal lá dentro Foi morto? Quem foi morto? Quem foi morto? Meu pai amado Cadê o Cris? Cadê o Cris? O Cris? O Cris? O Cris? Meu Pterodonto Seu Pterodon Level 225 Pterodon Foi morto A Bete Mas ele ia falar o nome da Bete Ele ia falar o nome da Bete Ele ia falar o nome se fosse a Bete Deixa eu ver se a Bete tem Não gente se fosse a Bete Ele ia falar a Bete A Bete A Bete tá viva A Bete tá viva Qual meu Pterodonto? Calma gente Deixa eu só fazer a roupa Que bonitinha Deixa eu guardar essas coisas Eu fiz a geladeira Deixa eu botar Não Ai mulher Tô com uma coisa errada na mão Tira o slide da mão Tira o slide da mão Tira Ficou feio Nove Nove Agora eu boto a sal Cadê o sal? Sal, sal, sal Cadê o sal? Cadê o sal? Cadê o sal? A Breury não morreu A Breury tá aqui do lado Olha essa chimica Passada Meu, o sal não tá aqui Tem que achar depois mais Eu tô com muito narcótico Acho que é isso que tá me pesando É essa frutinha Sei lá o que tá me pesando É a minha roupa Bota pra chocar Mamãe, tá matando quem meu pai? Ai gente Gente do céu Não faz isso comigo Ela não é lá pra vocês verem Vai embora Vai embora Isso Meia volta Vai, vai Vai embora Vai Vai embora Não Vai Vai, vai embora Ele não ataca não, gente Ele é passivo Deixa eu chamar o Cris Ai, Cris Cris do céu Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Agora pouso Deixa eu colocar pra ele parar de me seguir Porque senão ele não vai ficar me seguindo Eu tenho que fazer minha roupa de frio Não, mas eu acho que eu só vou pegar Como eu não preciso mais ir lá no gelo Eu só vou pegar Não, não, você não Vou procurar agora a pet Vamos lá, Cris, rapidinho Deixa eu ver aqui no F Vou colocar mais estamina Então, gente, vai travar um pouco agora Mas é por causa da renderização do todo mundo Como é que eu vou chocar? Eu queria falar com a Rebeca Não, 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 não É só seguir reto O que agora A única coisa que me Que me deixa assustado É a questão Da estamina A estamina me deixa assustado Vamos pegar esse drop aqui Não, ah, travou o jogo Porque eu dei alt-tab Quem pegou? Descansa um pouco aí Ai Meu Deus Gente Meu Deus do céu Meu pai amado Eu tenho que ativar a procura de novo Ai, que susto Meu Deus do céu Parece que você ia morrer Vamos pegar aí Vamos pegar o bet Oxe, a bet Да para lá Ah, é porque é para o gel Descansei um pouco, mal sabia que era em paz Ai, gente Eu não quero ser alunos para sempre Mas eu posso ser hoje Mulher, acho que você está com fome Eu estou com fome Eu estou com um pouco de fome Tipo, não estou com muita, mas eu estou com pouco Eu vou aqui nessa ponte aqui da água Porque eu acho que não tem bicho Só para descansar um pouco Oi? Rebeca, mulher, volta Não quero falar um negócio Será se o Tiranossaru Rex, ele doma com o quê? Será se ele tem que... Tem que colocar... Não sei como é que vai chocar Mas eu posso ser... Ela está ali, eu acho Eu acho que aquela luz ali Hum, ela está ali mesmo Já, 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 já o Phil chega Winter is coming Eu vou pousar aqui para descansar Calma, calma que a gente já vai Olha o tanto de lobo Esse lobo é um perigo Só vou pegar ele e meter macho Olha o tanto de lobo Deixa eu ver se os lobo são um Deixa eu pousar aqui para descansar mais um pouco Ela está ali Oxi, não é ela ali não, galera Ela está ali Eu ia até ver de pegar esse drop Mas aqui tem muito bicho selvagem Olha, muito lobo Não vou pegar não E segue Meu pai amado Vocês ouviram um grito, olha Deixa eu descansar um pouco aqui Descansa também, Beth Ih, o Chris cagou Deixa eu pegar uma pagona É só seguir reto aqui Vão Vão Depois eu ativar Depois eu vou ativar eles lá Eu queria saber como é que faz para chocar ovo de coisa Meu, porque pensou até eu tirar o Nossaurin Rex desde o comecinho E deve tomar com carne Muito bem Deixa eu pegar o Nossaurin Rex E aí Deixa eu pegar o Nossaurin Rex E aí Tchau O ovo não tá fertilizado Ah, sério? Então foi triste Ela não cansa quando ela tá seguindo, né? Ele botou pro botar É, botou Gente, chegou, chegou no nível 16 Ah A live Ah A stream chegou no nível 16 Que aí dá pra eu fazer o crachá Dei me pegar o ovo Ovo de dragão? Ovo de dragão, acho que por agora não dá Ovo de dragão, acho que por agora não dá Ah, tá no 15 Ah, tá Logo, logo Chega É pra eu fazer o crachá De vocês Ovo de dragão Ovo de dragão Gente, eu confundi a casa Acho que a casa era por aqui Mas não é não O que é isso? Ai Que porra foi essa? É uma aranhona Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Pelo amor de Cristo Vamos embora Deixa eu descansar aqui Ai Que susto Meu pai amado Meu Jesus do céu Meu pai amado É um boss Ai Vem embora Vem embora Gente, mas ele não vai me atacar Que eu não tô atacando Gente, a gente mora do lado do boss Michelle Obama Onde é que essa casa? Meu pai Vamos pela caverna Eu só sei ir pela caverna Ai, que raiva Domar ela Aham Vou domar duas Vou pegar A boss E a bosta Descansa aqui A gama Gama 3 Já tá Gama 4 Não acho que não dá O boss deve ser só pra matar Não, você entra pela caverna Mas eu queria saber Entrar por ali Entendeu? É bem difícil saber onde é a nossa casa Se alguém descobrir onde é a nossa casa Foi ghost Foi ghost Obrigado pelos likes Muito obrigado, gente Eu não sei onde é a casa dela ainda As meninas viram Mas eu não vi ainda não Ah, o mamute tá aqui ainda Tá acasalando, é? Tá acasalando, é? A bed cativa? Ai, que susto Para Pronto Vocês estão Deixa eu ativar o modo Acasalamento O optamento Se tiver acasalamento Pronto 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 Vocês estão É Uma fêmea Ixi Lesbicas Calma Deixa eu ver Você Senão vai ser tudo Lesbicas Você Alana é o que? É macho Alana é macho Ativar acasalamento Mas tem que vir com elas Lá, né? A Bdoriane é o que? A Bdoriane é... Macho Um casal de lésbicas E um casal de gay Não salva feminina Não salva, amiga Foi tudo, galera Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, eu estou com essas Paras Acho que isso daqui Que pesa Esse estelhado Que a Beca me deu Obrigado, gente Dei que colocar junto Eu vou então Chamar Deixa eu jogar uma coisa Que não seja tão Tipo Essas duas Aí eu vou colocar Isso daqui Que é esse que está fazendo Eu ficar pesado Falei Nossa O que que está fazendo Eu ficar pesado Era isso Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Me siga Subiu Siga-me Um Ah, eu venho a você Agora também Siga-me Um Gente Vem aqui Fica todo mundo Juntinho Pousa aí Deixa eu montar Porque você não sabe Nem pousar Vamos ler Tem que ficar aqui Coladinha Do jeito Ó Isso Vocês podem Vocês podem fazer Algum Bacanal Enroscou Não 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 Calma Que está Travando A minha cabeça Para Agora O segundo Cara Eles estão Fazendo Uma Oginha Munir Entra lá Também Olha Isso Bacanal Vão Vão ter Vários Filhotinhos Estão Acasalando Todos estão Acasalando Ó Vou Ver Nascer O vovô Pega Pega Semente De Planta X Sem Sentidos Dinos Vamos Vamos ver O que acontece Quando a Casama Tem que Colocar Um cômodo Fechado Tá Que Delícia Aí Vocês estão Vendo Primeira Mão O filme Pornou Para a História Dê Me Vai Cadê Não Tá Aparecendo Agora Aqui Deixa eu Ver Aqui Tá Tudo Junto OMG Caramba Estão Uns Quatro Estão Uns Quatro Estou Passada Eu Pensei Que Ficava Dois E Dois Mas Não Tão Uns Quatro Botou Eita Não Mulher Foi Diferente Eu Quero Pegar Um Ovo E Cadê Ovo Ai Meu Deus Não Volta Aqui O O É O O O Você Vai Cuidar Assim Meu raptor Que raptor que eu tinha Qual era o raptor Ai, morta Gente Gente, eu tenho que botar no lugar Quentinho Vou botar aqui na fornalha Então A Lilith morreu Eu vou botar aqui Pra não estragar Fogueira Eu vou fazer a fogueira E no fogão E na geladeira Tá, então eu vou tirar daqui Vou fazer fogueiras Vou fazer fogueiras Sem madeira Tem alguma coisa acontecendo Tá fazendo barulho De Indiana Jones Palha Predra E o que mais? Silics Fiz duas Fiz duas Vou colocar então Lá em cima Dois Não, é a sete Aí eu vou botar os ovos ali No cantinho Sete Não, é a sete Calma Eu vou fazer a lareira Então, gente Calma Puta Que pariu Deixa eu tirar daqui Que eu tô com medo Eita Gente, que raiva Eu não tô acreditando Que eu comi o ovo Na areira Na areira A neã Não é tão difícil De fazer, não Mas eu vou colocar Aonde o ovo Se não consigo colocar No chão Outro dino morreu Gente, que dino Que morreu Tá, eu vou fazer a fogueira Eu vou fazer a fogueira Aqui agora Preciso de palha Acho que couro Pedra Não sei se eu tô Suficiente Isso A areira É, eu não tenho pedra Suficiente Mas eu preciso de 450 de pedra Deixa eu ver Deixa eu ver se tem ele na frente A tatula tem bastante Cadê a tatula? Acho que eu posso fazer aqui Local fechado Fecho Local fechado Fecho O local Sala E deixo os ovos Lá dentro da sala Quantas lareiras Eu tenho que fazer? Fazer duas Eu tenho que fazer uma sala fechada Então Né? Eu vou fazer uma Vou colocar umas paredes Aqui Então Eu vou colocar uma parede Aqui Tem que fazer uma sala fechada Não é? Eu vou fechar aqui Eu vou fechar aqui Eu vou fechar aqui Então eu vou pôr a areira Tem duas Mas como é que eu dropo o ovo? Tá Tá Então quatro Vai ter que demorar Vai demorar um pouco Porque eu não tenho tudo isso Aí eu coloco o ovo aqui no meio Mas como é que eu dropo o ovo, galera? Deixa eu ver Eu vou tentar assim Ai que susto Pensei que ia cair lá pra baixo Então eu vou colocar mais duas do lado Então Mas eu vou deixando aqui Eu vou deixar aceso Issoio Para pereça Pelo mais AN enseñji Nunca Então Então Eu vou deixar aqui Eu Beni Eu Eu Pilota Eu 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 Tá muito quente Galera, tá aparecendo muito quente Incubação do ovo 100% Vitalidade do ovo Tá descendo a vitalidade A vitalidade do ovo Tá descendo Vitalidade da vida do ovo Tá muito quente Tá muito quente ainda Aqui Vou colocar mais longe Vou colocar aqui Tá muito quente ainda Tá muito quente Mas gente Olha como tá longe Ele tá quente Será que ele tem Eu tenho que pôr na geladeira Não tenho Acho que eu tenho que pôr na geladeira Pra esfriar um pouco Cozinhou um ovo Galera Ai meu Deus do céu Apaga as lareira Tá muito quente Tá muito quente Incu Oxe Nem sei fazer Nem tem aqui Incubadora 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 Desliga 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 a lareira Vou desligar Gente O ovo acabou de ser botado Gente O ovo acabou de ser botado E bota aqui Eu vou botar o ovo aqui No meio Então A vitalidade do ovo Tá acabando O ovo tá quente ainda O ovo tá muito quente Acho que o cara tem que usar A temperatura correta Isso daí deve estar com calor Então Eu vou botar lá fora Vou botar na água Então Pra ver se apaga Esse fogo Tem bichalinho Eu tô com medo De despegar meu ovo Tá muito quente ainda A água Pomba Não tenho nenhum Não tenho nenhum Eu tô com medo 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 Coloca no Neo Sombra Vamos procurar uma sombra Caverna, tem a caverna O mamute está aqui ainda Aqui tem uma sombra gostosa O ovo vai ficar que ninguém vai ver O ovo que está quente Não é eu É o ovo que está quente Da cachoeira Mas a vitalidade dele está descendo Só está com 75 de vitalidade Só que ela no cu da mãe volta Eu vou levar ele lá para o frio Então Vamos ver Cadê o Cris? Vem cá, Cris Vou levar ele lá para a neve É o ovo de Pterodonte Que nem esse daqui Tem que ir para algum lugar gelado? Então eu posso jogar na geladeira Tira o Gama Está fértil Está fértil Deixa na praia mesmo Vamos procurar um cantinho Então Para deixar na praia É porque é perigoso Eu vou deixar aqui Debaixo da cachoeira Ó Tipo Aqui está muito É muito caloroso Aqui Vou deixar o ovo aqui Escondido Ninguém vai deixar esse ovo Está ainda falando Que está muito quente Ah, quente Está me apriquita Eu vou comer Essa porra Olha no Google Não dá para me ver Se eu abrir meu Google Meu PC explode Deixa eu ver aqui Para o celular Como chocar o ovo de Pterodonte Ovo de Pterodonte Ah, gente Ah, gente Mas tem vídeo de 10 minutos Eu não vou ver isso tudo Deixa eu ver Vai que já esfriou o ovo Deixa eu ver Esfriou Ele ainda está vermelho Muito quente Não, gente Não é Eu vou pôr na geladeira Olha lá Se não der, gente Se não der Não deu Porque eu não sei Incubadora Incubadora, gente Eu não sei como faz Incubadora Pronto para casalar de novo Pronto para casalar em um dia Tipo O mágico está sempre pronto para casalar Agora a fêmea demora Demora um dia Demora um dia para poder casalar de novo Chocadeira Deixa eu ver Chocadeira Não É com X Chocadeira É com CH Incubator Incubator Chocadeira Coloca no vapor Tá consumível Ah, está consumível Então Ovo fertilizado De pitarodonte Eu posso consumir Se eu quiser Sim Sim, minha Faz tempo Ah, nem que não vai falar agora Dá para chocar Esse ovo choca perto da fogueira Da fogueira Mas ele está pegando fogo, gente Ó, tem uma fogueira aqui Eu vou botar o ovo aqui E eu vou acender essa fogueira Ah, tem carne Comida Cadê a madeira? Tá tudo lá Acender fogo Eu boto o ovo aqui dentro Agora eu vou jogar o ovo aqui do lado Olha, Dododex É no gelo que eu estou aqui Nem dá para me ver Nem está aparecendo mais aquelas barrinhas Gente, eu acho que estragou Eu acho que estragou Tem que pôr no ar condicionado Ou Tem que pôr no ar condicionado Deixa eu ver o ar condicionado Ixi, não devo saber fazer Nossa, não tem Tem um monte de coisa Aqui eu não tenho polímero Vamos tentar levar lá no gelo É o único jeito Deixo lá e depois eu busco Eu vou comer Estragou? Não, não estragou não Tá aqui ainda Fertilizando Olha a temperatura do ovo Olha a temperatura do ovo Tá, vou olhar Temperatura do ovo Onde é que vem Não tem como ver Acabou de ver um vídeo E aí Ar condicionado Lugar menos quente Tipo, é verdade Eu estou sempre Aqui é menos quente Deixa eu botar esse ovo aqui Só que ele não está mais aparecendo Aquelas informações Galera Será que você estragou? É bem mais fácil domar Ar condicionado Ah, gente, vou comer, tá? Eu vou comer Ai, primeira pessoa Muito frio agora Agora eu vou botar uma fogueira Vamos lá, já sei Corre Vamos pegar uma fogueira É que eu não tenho fogueira aqui comigo Agora tá muito frio Então eu tenho que colocar no meio tempo Então eu vou colocar uma fogueira Deixa eu fazer a fogueira A fogueira precisa de madeira Não tem madeira aqui Deixa eu pegar ali rapidinho Ai Filha da íngua Ele roubou minhas coisas Obrigado, amor Obrigado 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 pelo seu dano, Diego Ai, desculpa, gente Eu não vi na hora Muito obrigado Pelos dois milhões Caramba Eu preciso Pior que ele tá ali ainda Meu pai amado Preciso fechar aqui Eu quero levar ele pra fora Vem Ô, feedprequito Ui Tchau Tchau, né Fica aí fora Fecha a porta Tchau Fica aí fora Tá, então vamos fazer a fogueira A fogueira precisa de madeira Acho que precisa de palha também Putz, eu não tenho palha? Já tenho Uma fogueirinha Sim, gente Obrigadão Todo mundo que tá aí na live Então Agora eu tiro a madeira Tenho que levar um pouco de madeira Vou levar Não Tenho que levar bastante Porque eu vou deixar lá, né Isso, isso Obrigadão, gente Todo mundo que tá aí Curtindo a live, tá Seja que estejam gostando Não esqueça de deixar um followzinho Minha madrinha Qualquer coisa que você não tiver Carniput Tá, agora vamos lá Vai ser aqui Lugar escolhido A fogueira Vai ser aqui Eu não tô conseguindo Botar as coisas na fogueira Vou botar aqui Eu não tô conseguindo Colocar nada na fogueira Essa fogueira é de mentira Por que eu não consigo fazer nada Com essa fogueira Só tá parecendo Demolir Ai, mentira Que a pedra tá em cima Não tô conseguindo Tô ficando nisso, gente Vem Ai, que palhaçada Sendo Que palhaçada Por que tem uma pedra em cima Foi a fogueira santa É a única fogueira que tem Que palhaçada Que palhaçada Que palhaçada Que palhaçada Tem pouco Tem pouco Silex Tem que pegar a pedra Olha o auge Pegar a pedra Vem, Tatula Minha Tatula Tem pedra Ai, meu cu É um auge É um auge Não tem como Chocar em casa Gente Aqui fica muito quente Aqui tá muito quente A temperatura Aqui é muito quente Em casa Entendeu? Não tem como Ó, aqui Tá vendo como Foi a quente Deixa eu fechar a porta Eu choquei aqui do lado Vou tentar Vou tentar Vou colocar a fogueira Aqui Incubando Incubando A preguita Tá incubando Baby Net Só curunda Em 20 minutos Vai nascer O meu filho Tá incubando E depois O que eu faço? Eu dou carne? Tá incubando Tá incubando Foi tudo Cris É seu filho Bebê As vezes é papão Foi tudo Foi tudo Foi tudo Foi tudo Fazer uma casinha Não gente São só 20 minutos Eu nem preciso Ficar aqui Ó, incubando Ó, o ovo parou De ficar A vitalidade dele Parou E agora Só tem incubação Vou ter que esperar ele nascer Mulher Quando nascer Vou ter que tomar posse Ah, entendi Tá bom Vamos esperar nascer O ovinho Ó, o papai Todo babão Meu Deus Vai ser fã De Katy Perry Ih, cagou de emoção É verdade Vamos esperar, gente É rapidinho É rapidinho Baby That's all That's all That's all That's all That's all Ui, o jogo minimizou Que susto Cubando 17 minutos Eu vou até Deixa eu ver Vou Um ânimo Eu tô feliz Tô muito feliz Deixa eu mexer na gama Gama 3 Baby That's all That's all That's all That's all That's all That's all Ovo não binário Deixa eu ver Quais são os emotes Que tem pra fazer A proponização Amigável Oxi É assim, ó Ah, quando você faz roi Quero dar Obrigado pelos balões, Thales Paloma Obrigado pelas cocas Daniel Obrigado pelas cocas Brenda Obrigado pelos balões Deixa eu ver o que tem aqui Ocultar chapéu Saudar O que? Deixa eu ver Como é que é Saudar Aproximação Amigável Mulher Não é pra sovinhar Obrigado Konnichiwa Here Nossa, que engraçado Sim Ai, morta Ela só mexe a cabeça Não Provocar Oi Amiga Tô chocando o ovo Amiga Oi, tô chocando o ovo Pitarodonte Eles cruzaram Alana e o Cris Cruzou Eu tô chocando aqui Não, mulher Mas foi uma palhaçada Porque tem que achar A temperatura certinha Do negócio Mas eu tô aqui Perto de casa Daqui 14 minutos Pedro e Felipe Obrigado Obrigado pelo Donate Depois desse o nome Do bicho Tem que ser Hot Verdade Teve dois ovos Só que um eu comi sem querer Obrigado amor Muito obrigado A pessoa do nente Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Não Mas vamos colocar Uma coisa assim Mais Tipo DG Vocês ouviram o barulho Parece que alguém Caindo do penhasco Você tá em casa Minha Acho que ela saiu Já na calma A nana mutou Quanto tempo Muito frio Calma 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 Tá diferente Pelo amor De Deus Tá frio Gente Como assim Vou fazer outra fogueira No pé amado Agora tá frio Aquela piquita Não Tá de palhaçada Comigo Como assim Tá frio Fiz mais duas Tô voltando já Cris Vamos Cris Pelo amor De Deus Cris 9 Agora tá o que Incubando Incubando Eu tenho que ficar atento aqui Gente Eu vou deixar aqui Ai ai Não gente Enquanto estiver incubando Não tem problema Não tem problema A vitalidade de estar bem baixinha Eu tenho que ficar controlando Sempre Tá bom Girl podre Vai lá Amor Vou pegar carne Qual carne? Tem que ser vitória Vai ser vitória Vai ser vitória Vou sentar no ovo Mil réus Obrigado Obrigado Que não saura Muito obrigado Amor Decepções Por que Mulher? Oxe Ai ai Obrigado 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 Muito obrigado Pelo doente O Raptor morreu Gente Mas eu não Tipo Os Raptor Nem tava sabendo Porque eu acho Que eles estavam Com Eles estavam Com Movimentação Livre Entendeu? Não Acabou De morrer Agora Morreu Por outro Rápido Passado Vamos esperar Pegar a comida Será se depois Eu vou ter que dar comida? Vou ter que dar carne Porque ele nasce com muita fome Então eu vou lá pegar rapidinho Vem Mas tem que dar carne Vai estar aqui fora Vamos lá. Ui? Ui? Tá incubando. Obrigado, meu rásmingão. Obrigado pelo donante. Muito obrigado. Decepção com animo que não libera esse nível 16 logo. Tá fogo, tá fogo. Júnior, obrigado pela bomba. Gustavo, obrigado pela coca. Muito obrigado, gente. Vou esperar mais nove minutinhos aí. Coloca o diminuo no passivo, tá. Será que ele ataca o filhote? Comportamento passivo. Onde é que é? É nosso view, né? Pronto. Coloquei. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelas cocas, pelas energias, por tudo. Thank you, thank you, thank you. Ai, gente. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Oito minutinhos. Vamos deixar aqui que... Invocada tem caixão. Obrigado pelo combo de cocas. Muito obrigado, gente. Obrigado, Igor. Muito obrigado, amor. Vocês que são, gente. Muito obrigado por tudo. Ai, meu Deus do céu. Problema em casa. Sete minutinhos, gente. Sete minutinhos. Leonardo, obrigado pelas cocas, gente. Muito obrigado. Thank you, thank you, thank you. O filhote não voa, faz... Ai, mentira que ele vai ficar aqui parado? Quando o filhote nascer... Você desliga o fogo, tá? Tá bom, pode deixar, pode deixar, gente. Obrigado, gente, pelas energias. Muito obrigado pelas cocas, pelos likes. Júnior, obrigado. Obrigado pela bomba. Não, gente, tem que esperar sete minutos. Sete minutos. Muito obrigado, gente, pelas cocas. Não, gente. É porque vocês trazem energia pro chat, entendeu? O chat fica energizado. Amém, eu voltei. É assim, tô aqui esperando pra chocar. Tá dentro de casa? Mas você fez um lugarzinho pra chocar dentro de casa? Então, eu tinha feito um lugar, só que coloquei duas lareiras lá. Só que não era na lareira. Eu ia ter que levar no lugar de meio temperatura, porque aí tá muito quente aí em casa. Aí eu tô aqui numa montanha pertinho de casa. Aí vai chocar daqui sete minutinhos. A pleuriana tá aqui? Tá, tá, tá aí embaixo. Mulher, os pectorleiptor lá, fizeram mal bacanal. Os quatro acasalando ao mesmo tempo. Botaram dois ovos, só que eu... Eu comi um sem querer. Mas o ovo tá fértil? Mas o ovo tá fértil? Tá muito quente. A pleuriana... Esse aí é filho de quem com quem? Tem o ovo. É da lana com o Cris. Ai, meu Deus do céu, tá quente. Mas tem que ficar controlando daqui a temperatura, senão eu vou acabar perdendo. Sabe quando sai o portão? Bicha, tem um bichão aqui. Mulher, não traz pra cá. Caiu na nossa casa. Ai, meu Deus do céu, mulher. Eu tenho que controlar aqui o ovo. Acabou de cair. O que que era? Aquele bicho que não tem braço, só que é um ovo. Ele vai esvagaçar. Volta logo pra casa. Volta que ele tá esvagaçando tudo. Volta, emétria. Deixa o ovo aí, mulher. Vou ver se eu pego aqui os nossos atacantes. Achei a Lilith. Foi tudo. Você acredita? Dê-me, dê-me, dê-me. Eu tô chegando, eu tô chegando. Cadê? Olha lá, ó. Tá esvagaçando lá. Mas ele vai embora, ele vai embora. Deixa ele embora. Vai não, porque lá tem um negócio que eu coloquei resistente. Tem que matar ele. Chama todos os bichos. Chamei todos. Você tem que ir lá com a coisinha primeiro. É, amiga. Só que tem um satanás aqui. Um bicho do demônio. Tá trabalhando o caminho. Vai. E agora? Catou. Foi tudo. Não, bicho. Cadê o resto dos bichos, mona? Menina, quem morreu? Morreu alguém? O Raptor morreu. Bicha, morreu os bichos todos. Bicha. Minha, morreu! O Cris morreu! Morreu todos, bicha. Eu morri, eu morri. Eu morri, eu morri. Eu morri, amiga, eu morri. Amiga, socorro. Amiga, socorro. Mulher, eu tô chegando. Um carro. Ai! Mulher, tem mais de um ali. Tem dois. Morreu todos os nossos dinossauros. Eu não tô acreditando nisso. E o que tava nascendo? Todos. Só tá perfeita, Zé. Fê, amor, obrigado pelas... Fê, muito obrigado. Você mandou o secador pra mim. Brigadão. O bicho caiu por de cima. E é um alto. Não tô acreditando, mulher. A gente perdeu tudo. Morreu até a Jurema. Miga, morreu todos. Só quem tá viva aqui é a Pepita. A Jurema tá brigando ainda lá. Fê, amor, muito obrigado, amiga. Muito obrigado mesmo. Muito. Oi, mulher. É que não tinha cama. Não tinha cama pra dormir. Eu quero saber como nós vamos tirar esse bicho da vila aqui. É só isso que eu quero saber. Porque tá tudo fechado. Tudo fechado. Ele deveria deixar ele embora lá, mulher. Ele ia quebrar aquele negócio e ia embora. Ele não ia quebrar. Ele não ia quebrar porque eu coloquei o negócio ali resistente. Você não viu como é que... Mas ele ia demorar. Mas ele ia quebrar uma hora. Ele é forte demais. Espera aí. Ela não morreu ainda não. Eu acho. Alguma coisa ali tá dando dano nele. Nossa, tinha acabado de... A Beth tá viva. A Tatula tá viva. A Blauriane. O Rapto, a Lilith. A Jerusa tá viva também. Eu tô vendo pelo celular. Aqui. A Jerusa tá aqui, ó. A Jerusa tá aí. Jerusa. Calma, mulher. Ela tá toda torta. Ela tá toda torta. Sobe nela. Tira ela daí. Tem algum bicho batendo nela? Eu não tô conseguindo subir nela. Eu não tô conseguindo subir nela. Eu não tô conseguindo subir nela. Oh, meu Deus do céu. Mamãe tá toda machucada. Bicho tá bom. Miga, ela está por um fiozinho Não, traz ela para cá, dá comida para ela O bicho está quebrando nosso portão Quebrando tudo Calma, eu vou deixar ela parada aqui Calma, eu estou cuidando dos bichinhos Estou indo Calma Está quebrando nossa casa Meu pai amado Inventado, toma carne, toma carne Você tem muita carne, come tudo Estou voltando, estou voltando para casa Estou voltando, estou voltando Eu deixei lá, ela pelo menos segura Deixa ela ir, deixa ela ir Cadê você? Estou aqui no portão, pula para cá Demi, ele está quebrando a casa inteira Eu não tenho por onde passar Pega a flecha daqui Pula por aí, sobe na pedra e pula para cá Não está dando Eu vou recolher aqui, espera aí Vem Recolhe Vem Ficamos abrigada Pode entrar no plano minha casa, minha vida Corre, corre, quebrou meu osso e eu estou sangrando Eu não estou acreditando Eu não estou acreditando Eu estou indo, estou indo, estou indo Mas ele quebrou meu osso Vai 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 A mulher tá comendo tudo que ele veio pra frente Tatula, tadinha Ô, meu Deus, vem cá, Tatula Cadê ele? Ele tá aqui na frente Ele tá aqui na frente Eu vou tirar a Tatula daqui Ele quebrou a escada Ele quebrou Ele quebrou Ele tá comendo ali, mulher Só espera que ele vá atacar a pepita, mulher Vou pegar a pepita e ir embora Bicho, o bicho estragassou com tudo Eu não consigo nem subir aqui Eu vou tirar a pepita daqui, pelo amor de Deus Não dá pra domar ele, porque ele é anseio ainda, né? Deve, vou tentar derrubar Tá, cuidado Mulher, ele comeu, ele deve estar super forte já Narcótico, frase de narcótico Isso, amiga, só que eu não sei se a gente consegue domar ele Não, mas só fazer ele dormir, depois mete, depois mata Oi, me ajuda Ai, me ajuda Tô chegando Tô chegando Tô chegando Vem Vem Ui Ai Mulei por pouco Ele entrou! Mulher! 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 Mulher, eu tô dando muita flechada nele, mas vai acabar minhas flechas Meu pai amado Acorda logo, demônia! Acorda logo Oxi Eu fui atirar Sedativo, ele me deu uma cabeçada Demi, vou tentar botar ele pra lá do portão Não sei Tenta levar ele pra longe Ele seguindo pra ir embora Qualquer coisa você... Eita, ele quebrou o portão com uma boca Com uma bocada só Derrubou o portão todo A tatula tá indo atrás Por quê? Leve ele pra longe Não tem nada se morrer Ai Mulher, tem muito bicho aqui Eu não tô aguentando o bicho do level 15 Não tem nada se morrer Não, amiga, qualquer coisa... Não tem nada se morrer Não tem nada se morrer O que é outro E é fogo Ele ainda tá caindo tanto bicho aqui Não tem nada Mulher, tem outro Tem dois Tem dois alfa Porque tá com a luzinha vermelha Tem um lá no fundo e tem um branco Que tá te batendo Mulher, você aguenta bastante, né? Passando Tô com armadura Ai, caí agora Puts Eu queria fazer um portão novo, mas eu não sei Fechar a parte de cima Qual a parte de cima, gente? Eu tô com medo de ir pra dentro de casa Não, eu não sei como faz Qual o nome dele? Ai, bicho Ai, bicho, eu tô toda mugada, gay Cuidado Você lembra o nome do portão? Qual é? Não lembro É o portão maior que tem Deixa eu ver se é em inglês Gate Não, não é esse não Ah, eu acho que deve ser Esse Não é, não é de ferro É de madeira Dinâmica Cenoura? Não é isso não Ele precisa de argila Como é que faz a argila Como é que faz a argila? A argila faz como? Meu Deus, amiga Tá entrando em casa de novo Ah, eu vi Nossa, as paredes Nossa, essa paredes Nossa, essa paredes Como que não derrubou tudo Ah, eu vi Foi atrás de você Não sei Deixa eu ver se eu consigo fazer o portão aqui Esse portão aí, amigo É a argila É que ele é inteiro Não sei Mas precisa de argila Eu tenho Imagina Eu peguei a argila Minha, mas você falou Que ele derrubou com uma bocada só Sim, ele derrubou com uma bocada Ai, mulher A gente tem aquela hermona no telhado Mas ainda não sabe como usa Você fez a munição dela? Não, acho que eu fiz Tenta arrasar ele pra cá Tem uma ideia É porque ele me mata só de olhar Ai, tá vindo uma barata Mulher Aquele lá Ui Que barata Raptor Tank Demi Você tem que colocar faz Vai Traz aqui pro portão Tá, calma Que o raptor Mulher, estão destruindo a casa Não, não O raptor aqui, mulher Cadê, mulher? Cadê, mulher? A mulher Ele me mata Numa mordida Só O cão Não vai ter mais cama Calma, eu tô com medo Não sei o que fazer Leva ele pro portão Porque eu tô aqui Na negócio Demi Tá, calma Tem um intrometido Ali Que é um tecnológico Tá quebrando a casa toda Eu vou embora Mulher, tem um bicho Na nossa porta de casa Destruindo a parede Eu não Saiu, matou ele Foi tudo Vou lá buscar outro Mas tem outro Tem outro Tem outro Daquele A torreta não vai matar Ela vai só prender Tá Aí a gente vai tentar Fazer alguma coisa É que ele vai me enviar agora Vem Vem cá, poderoso Vem cá Tá assistindo meu cheiro não Ai Miga Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá aqui Morri Mas cadê você? Você não viu? Não Tem que ser dentro do portão Acho que ali não dá loucão Morri a tua Tem, tem Mas é a última cama Vem cá Só pra você entender Vem na torreta Tá, eu vou trazer ele aqui Ele tá aqui pertinho Ele tá comendo outro bicho Vem Ui Ele veio Ele veio Ui É muito rápido Mulher É muito rápido É muito rápido Acabou as camas Vou lá na praia Já volto Ainda não dá alcance Passa Ainda que não dá alcance É muito pouco E pior que mulher O level dele é pouquíssimo Ele é level 15 Minha gente não consegue Rebeca, tira o Godmode Não, gente Acho que ele não tá com o Godmode, não Peguei, Dani A flecha pegou nele? Peguei, mulher O negócio Peguei É, o negócio que parou Mas calma Calma que eu tô longe Eu tive que respawnar na praia Essa Rebeca tá com o Godmode Nossa, mas já soltou Mas não tem a lança Não Ele tá voltando pra cá Putz Ai, a Jurema Pelo menos Ela tá melhorzinha Já Ô, mulher Se assustou Tá gelosa Tá melhor Ai, graças a Deus Tá se recuperando Cheguei em casa Amiga, cuidado Eu não aguento Eu não aguento Tá melhor, né? Tá mais ou menos Tá melhorando Mas ainda não tá Totalmente, não Ah, infelizmente Ela tá fazendo a guerra, amada É, amiga? É o que a gente tem pra defender Na nossa casa Jerusa Jerusa, você vai arrasar Ela é bem tanque Vai lá, Jerusa Eu vou lá Eu vou lá Ela tá olhando pra mim Com uma carinha Eu não quero ir Mulher, o que aconteceu? Ai Ela ficou bem um pouco diferente Vai Foi tudo Nunca foi Quer que eu faça o Flash Narcótica? Então, amiga Só que o problema É o seguinte É Nossa, você tá melhor Essa bicha aqui Tá foge, viu? Vai, tá ali na frente Ai, meu Deus Ele quebrou um negócio O negócio do narcótico O negócio que faz os narcóticos Ele quebrou Deve ter quebrar tanta coisa Quebrou a mesa do Ferreiro Eu tenho umas flechas aqui Eu acho Tá aqui, ó Deixa eu vir aqui Não, tá aqui Cadê as flechas Aqui, ó 105 Aí vem aqui A flecha De Vamos fazer assim Tô fazendo as flechas O ovo, gente O ovo Ovo Tipo Depois a gente vai fazer Com mais calma Tudo bonitinho Ai, gente Vamos esperar Que o ovo Vamos esperar Ai, meu pai amado Meu paincito amado Tô fazendo tudo de flechas Sem flechas Sim, a gente vai ver A gente vai ver Tô tendo que jogar um monte de coisa aqui fora Por que? Eu tava com Eu não tava de verdade Pra jogar lá Tava com o negócio Ativado Mas eu não fiz nada Tipo, eu não matei o bicho Então tava conseguindo me matar Acho que era por isso Mas agora eu desativei E aí eu tô com a mochila Achei de coisa Porque eu tava Tinha preocupado O bicho Lá das bicho Entendi Eu fiz aqui as flechas Pronto Fiz 100 flechas De dormir O level dele Não é grande Meu pai amado As coisas Aqui jogando Ele tá ali na frente Eu tô vendo ele É agora Gente É agora ou nunca Chegou no level 16 Gente Então depois Eu vou colocar O crachá Não sei se dá agora Mas depois Eu coloco o crachazinho Cadê ele amiga? Só que a pepita A pepita tá Essa peste Tá pesada Eita E eu não tenho nada Será se nela Será se nela Dá pra ativar? Não Deixa eu ver Tá aparecendo uma estrela Não consigo montar Não consigo montar Com ela não É porque tem um bicho Embaixo Eu acho Era ele Oi Deve te falar um negócio Miga Miga Cuidado Vai Sabe lutar? Sabe lutar? Eu vou Eu vou dar a flechada De narcótica nela Newhouse Obrigado Miga Aranha me matou Aranha nível 500 Aham me matou Aham me matou Ativa Bora Mulher Mulher aranha nível 500 Eu tô passando Oh meu Deus Jerusalém Mulher As aranha aqui As aranha As aranha Tem quantas aranhas Tem quantas aranhas Tem quantas aranhas Que aranha é É do meu pai Amiga Tá aparecendo a estrela Tá Ela tá jogando Não tem Não tem Agora tem um Tatu Matou? Matou aranha? Matei Matei Matou A Jurema Matou Obrigado Gente Obrigado Olha os Crachazinho Obrigado Foi tudo Galera Caramba Você viu que a aranha Jogava uma teia Passando A aranha deve ser bom Pra parar Bicho Também Vou pegar a tatula Oh meu Deus Mãe Nossa A tatula Faz cocô E o cocô O ovo dela voa Porque ela taca Como se fosse uma bola Tadinha Tá se cagando Toda hora Boninha Nós só estamos com Três dinossauros Sim A sorte é Que eu achei que Tem coisa pra fazer Um portão Esbagassou o negócio Daqui Ó Baú de fora E decompôs As coisas Eu acho Muito obrigado Para os likes Gente Para as coisinhas Muito obrigado Dêmi Tem que tirar As coisas Daqui Eu vou tirar Tira Que eu consegui Fazer o portão Tira Daí Tem alguma coisa Que eu estou pesando Muito Essa carne Pudra Lá em cima Tem uns armários Vou ter que Botar tudo Lá Tem cocô Ô Dêmi Tem alguma coisa Vem cá Eu preciso reiniciar No jogo Mas Alina Você ouviu esse grito? Ouvi Parece que é alguém Caindo Não Não Dêmi Porra Tá aparecendo Um negócio De lá Ai Mulher É o boss É o boss Não vai lá É um bicho gigante Muito grande Aham Você viu ele? Eu vi Eu vi quando eu tava Indo buscar Quando eu tava indo buscar Eu acho que foi a Bicho Mas vai ter que matar A bicha Mulher Gente Vai matar Cara Não vai matar Mulher Não traz pra cá Mulher Não atrai pra cá Eu não preciso atrair Vambora Vambora Não mulher Não tá vindo nada Cadê a porta Ai É o barulho dela Mulher Parece que tá aqui do lado Não Mas é porque Tem um bicho aqui dentro Esbagatando Os bichos Não Eu não preciso fazer essa porta Pelo amor de cristo Bicho Eu preciso reentrar no jogo Ainda bem que é rapidinho Eu preciso reentrar no jogo Porque tá caindo a estrela Na minha cabeça Tá Tá Minha estrelinha Tá bom Obrigado 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 Pelos combos Dislike Gente Muitíssimo Obrigado Eu não posso ficar com esse negócio Porque eu não morro Entendeu Ah Entendi Aí é injurto É Tô brincando É Não pode Obrigado 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 Oi Nossa Já entrou Passado Só que você tá falando No jogo Parou Eu vou aumentar É bom aumentar O dano da Geroso O legal é que eu tô travada Eita Calma bebeza Amiga eu não consigo andar Não é o peso Tá falando que eu tô pesada Mas eu não tenho nada No meu inventário Nada Oxi O seu peso tá quanto O seu peso tá quanto O seu peso tá quanto Tá 322 250 Mas eu não tô É porque tá acima Olha mas eu não tô Ó Passa Não tô entendendo Regina mas eu acho que não é a roupa não A roupa não deve pesar tanto assim não Posso pegar um mimo aqui Não pode jogar nada É Pode jogar então Amiga e agora Eu não consigo andar Eu não consigo andar Fala que eu tô pesada Mas eu vou te mandar um print no meu inventário Não tem nada Não tá embaixo Amiga Nas barrinhas de baixo Tipo no 1, 2, 3, 4, 5 Pode ser Pior que tem coisa aqui Que eu tinha feito Mas eu pego Tá bom Esse aqui você pega Esse aqui você pega Porque esse Esse aqui eu fiz com os nossos recursos Tá Que é o de botar lá Lembra que eu tirei De travar ali Obrigado Gabriel Ailton Laureta Muito obrigado Laysenobre O resto daqui Pode deixar Eu vou pôr aqui no armário Essas coisas Dá ele aqui Vamos deixar aqui de novo Não Você que sabe É porque o fogo sem entrar de novo Você cai em algum bicho aqui Obrigado pelas estrelinhas Pelas pelas varinhas mágicas Pabllo Câmara Muito obrigado Pode pôr aqui Pode pôr aqui ele Aí dropa aí Tá Dropei A única coisa ruim é que Quando a gente nasce na praia Não tem como sair Se não tiver cama A gente tem que encher de cama A casa Olha quem morreu aqui Shanna Targaryen Você viu Amiga Você viu De quem é essa lápide aqui Shanna Targaryen Aqui ó Vem cá Perto daqueles ferrinhos Você tá onde Shanna Targaryen É das Targaryen Quem é a Shanna Será Não sei Ó Uma lápide aqui ó Tá escrito ó Shanna Targaryen Passada 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 Aqui não Aqui é Ela sabe Então ela sabe onde a gente tá Passada Então ela sabe onde a gente tá Entendeu E a gente só que é esperta Esperta com isso Aí ninguém passa não Aí ninguém passa não Aí ninguém passa não Fia Isso eu tô com o teu jardim Ok Pelo menos um pouco É bom Porque eles às vezes vão direto Ai não fica bonito Não fica Mas Ele entra pra dentro Entra Machuca Não 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 A gente não É mas fica Mas dá uma proteção Deixa eu ver se a tatuola tá com fome Tá Deixa eu dar a comida pra ela Come Come mulher Meu Deus Ela já vai comer tudo Nós perdemos todos os bichos Perdemos Agora a gerosa Já provou Que ela é forte Isso Deixa eu ver Um pouquinho disso Eu penso Pronto Come tudo A gerosa Ela deu nome Minha gerosinha Minha Ela tá com uma roupa feita aí Pega dentro dela Que ela matou Algum Alguém aí E já o veste Agora Ele quebrou o portão de cima também Como que ele quebrou o portão A porta de cima Esse demônio Quebrou a porta de cima A porta de baixo Tem que fazer o porteiro Nossa Comigo A gente precisa fazer o porteiro Olha lá O bicho tá se esbagacendo Lá Na barreira Tá Deixa que ele vai se matar Vai E a gente tem que pegar o couro dele Ai O mulher Os bichos tem alguma coisa comigo Sei lá Eu tô quieta Eu tô meio dano Eu tô vivo né Eu tô sem a estrelinha Eu não sei o que acontece comigo Do nada Do nada Foi O ralo Eu tava vendo de longe Laureta Obrigado Obrigado Pelos likes Não mas é sério Tem alguma coisa Mulher Como é que deita no chão X amiga Mas é que não dá Só pra refrescar um pouquinho A gente vai fazer as porteiras da casa Mas o problema é como Que eu não sei A argila eu não sei como faz Só falta argila Não Mas as portas dali Não era de argila As portas aqui dali É normal Ah essa porta aqui Aquela que você já tinha feito Ah então Então dá pra fazer A porta que eu já tinha feito Agora só espera que aquela aranha não entre aqui Porque se ela entrar a gente não mata E ela E a Jerusa Tadinha Tu viu tomar aquela aranha E ela se defende muito bem Dando a Mas ela saiu daqui de perto Ela morreu Ela morreu A aranha morreu Morreu não A pequena Ah é aquela gigante O boss lá É impossível Mulher agora No momento É impossível Deixa eu ver A porta O que que precisa É a madeira Madeira E palha Nossa amiga Mas essa é a nossa ideia De morar no Rio do Pântaro Foi pouco Foi Muito bicho Muito bicho forte Eita Tá fora Tá fora da onde Gente A pepita Tá na nossa frente Ah eu entendi Gente Para Não precisa Floodar Stop it Stop it Eu entendi Mulher A pepita Ficou fora Daquele negócio Mas dá pra pegar ela Ela não se machuca Ela não se machuca O bicho tá morrendo ainda Eu vou ver Ela não se machuca Gente Ela não se machuca Ali não Tá eu vou Colocar aqui a porta Ah não Não é a porta aqui não É a porta na casa Tá lá na caverna Tá não Tá não Ficou aqui Ela tá com uma ouvmita Ali Acho que ela não Tá Pronto Coloquei a porta Muito obrigado Muito obrigado Gente Muito obrigado Vini Lucas Lunar Felipe Muito obrigado Gente Pelas coisinhas Deiziane Tem que Tem que Tem que Pelos bilhetinhos Todo mundo que tá pegando Olha aí Muito obrigado Gente Muitíssimo obrigado Mesmo Vou pegar o couro Aqui Tá Ele nobre Nobre Ela não Vai passar Mas a gente vai deixar Ela aqui A gente vai deixar Ela aqui Ainda Acabou Ainda Deixa pra ela Ela não é tão agressiva E quando for sair É bom que ela não precisa passar Aí passou Ô meu Deus O grandono Pior que eu não tenho nem como ver o ovo Ovo lá Lamento Já Já chocou Ah não São duas Eu não vi Eu fiz a de baixo Deixa eu ver Tá faltando madeira Tá faltando madeira Tem madeira aí Madeira Você pegou as coisas daqui Que tava aqui Peguei e coloquei no armário Lá de cima Lá não tinha madeira não Tipo Sim Mas é pouco É pouquinho Demi Você viu Eu fiz a nossa armadura Não Tá onde Tá onde Eu vou pegar Agora Agora eu só não sei Se eu fiz o sapato Nem sei se eu tenho sapato Ó Olha aqui pra mim Passada Mas eu Eu queria deixar melhor A gente guardar E usar isso aqui só na guerra Calma amiga Rapidinho Dois segundos Então Tô colocando aqui No interfone Gente Mas ninguém vai Vamos ver o que tá acontecendo Tchau 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 Demi A aranha tá chegando em casa Demetria Demi Ela tá no portal Mulher o que foi Mulher o que foi Mulher o que foi Tá no portal Aranha Não tá acreditando Mulher E agora Que porra Que porra é essa Jesus Tira os bichos Que consegui rápido Não menina Os bichos estão Demi 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 A Jerusa Não A pepita Eu tirei a pepita A Jerusa Mulher A Jerusa Já era Jerusa 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 Vou tentar tirar ela Ai eu tô preso Ai eu morri Ai 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 Não tô acreditando Amiga Calma amiga Não acredito Mulher a gente escolheu o pior lugar pra se criar uma casa A Jerusa morreu Tá morrendo Ai Tem uma Maranha Tem uma aranha aqui 500 Eu não tô acreditando Nisso Demi Ai mulher Mas aqui tá A gente tem que colocar Em cima da mão Mulher não abre o portão Fechei 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 Vem aqui daqui De cima Que você vê A gente vai ver Tudo destruído Demi Meu pai É o Deus da guerra Vamos tentar colocar mais barreira Mais barreira dessa Que eu tenho Só preciso que você passe Um pano aqui pra mim Como é que você pulou tão alto Ai eu pulei Ela não vai passar Não quanto tiver barreira Tô maldita Quebrou toda a minha armadura Nova A Zorinha tá destruindo Nossas paredes Cadê a minha Ai Eu tô dando Buladora nelas Ai mulher A gente pelo menos Vai ter começado A do zero De novo Eu acho que a guerra Vai ser a diária Meu pai Tem que colocar Um negócio Que tava botando lá Ok Ela não consegue passar Eu vou colocar a boladeira Nos Nas aranhas Não A gente precisava convocar Todas as tribos Porque isso aqui Não é possível Não Mulher Tem umas aranhas Que são protegidas Ui Eu tô Eu tô Eu tô É Devagar Devagar Ai tem Eu vou usar aquela Ai não vou matar ela Tem isso Eu não posso aceitar Perder tudo não Porque não trocou O boss pra ninguém Olha lá Tá louca Bicho Uma aranha que cospe de fogo Não teve isso Na casa de ninguém Ela corta Meu pai é amado Ui Que nem cama mãe Meu pai é amado Tem que ter um intrometido Puta que pariu Ai Não dá Se ela pega Não tem como Maranhas Matou E o pior é que Eu nasci lá na praia Agora quero ver No meio dos lobos Amei Amei Já nasci correndo Ai meu deus Quebrou meu osso Meu pai é amado Não É muito azar É muito azar mesmo Mas gente Não é questão da casa ser feia É questão da casa Tá mal localizada só Não é questão da casa tá feia A casa não tá feia Mas ficou mal localizada Mas ficou mal localizada Os lobos já tá atrás de mim Os lobos Tem escorpião aqui agora na frente da caverna Não Não Tem que fazer tipo Agora o templo de salomão Um quadradão Um quadradão De madeira De pedra O metal Se achar um lugar Que tenha muito metal Ia ser tudo Tô cansada Você tá onde, Mingo? Na parte de casa Na parte de casa A gente não vai conseguir entrar Pelo menos a casa vai estar inteira O importante é deixar a vida Deixar inteira A cobra A aranha Quer dizer A gente não mata ela Bate, Demo, enquanto a boladeira tá funcionando Eu ia fazer ela dormir Amei Ia fazer ela dormir Vai, joga a boladeira Cadê as outras aranhas Cadê elas? A grandona meteu macho Cadê as outras aranhas? Ai, que aflito que estão esses aranhas Ai, ui O que que foi isso? Eu fui envenenando Esbagaça que joga Joga o negócio Joguei Joguei, joguei, joguei Mas eu fiquei cega Eu fiquei cega Mulher Mulher, ele me deu um sono E falou aqui que vai demorar pra me acordar Batou? O ovo, gente Me deu Tipo, não tem o tempo Mas tem as estrelinhas Frutinha branca? Eu não tenho frutinha branca Pra te dar E acorda Eu não consigo nem abrir meu inventário Ai, meu Deus Ai, meu Deus A puta voltou pro portão Deixa eu aumentar o gama Deixa eu aumentar o gama Pronto 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 O meu sono não tá mais quebrado Mulher, ela tá ali Deixa As aranhas Joga, joga o negócio Vai pra não desbaraçar E eu Não 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 Amiga, eu vou usar o babado Amiga, eu tô dando sonífero Eu tô dando sonífero Nela, mas é uma imbominante É bosta Mas Mas Vai sabendo, hein Ela tá indo embora Ó Tremeu Tremeu Ficou com medo Ah Ficou com medo Ah Ficou com medo Acabou com a Tia Liza que acabou, tá? Tô dando aqui, ó, não tô tirando nada de dano Mas vamos ver se ela dorme Não, tô dando a de dormir Uma hora vai que ela dorme Mulher, eu pensei que você ainda conseguisse tomar Karine, obrigado Obrigado Sim, sim, é isso que a gente vai fazer Amiga, eu vou ter que usar o babado, infelizmente Porque, tipo assim, isso aí é um boss, esse boss fica ali no meio da floresta Do pântano Será que é verdade? É difícil Mas a besta que tem em casa, ela solta alguma coisa pra dar dano ou só pra prender? Então, se fizer o negócio que dá dano Ah, a gente não tem o que dá dano Eu não sei nenhum nome do negócio que dá dano É lança, deixa eu ver Não é lança, Amiga Não é... Nessa lança medivar... Lança medivar, gostar? Eu não sei se ela... É, a gente acha que ela não dorme É, a gente acha que ela não dorme Eu acho que não Isso aqui vai precisar bater em cima da montaninha Mas tem que ser o nome em português Ah, arpão Amiga Arpão, arpão, arpão Achei o engrama aí, arpão Eu tô aqui dando todas as minhas flechas, vou gastar tudo Eu faço mais As arenas estão todas morrendo para os ferrinhos ali Ui Eita, meu arco e flecha quebrou Como é que ele tá na casa? Ui Você fez? Não, Amiga, eu não consigo Tem que fazer, acho que tá lá na mesa Pega um mod Cimenta aí na casa do castor Sim, cimenta aí na casa do castor Esse daí eu sei A gente precisava pra agora Estês brigado pela... Pela varinhazinha E pelas cocas E pelas cocas Disp do... Obrigado pelo combo de três balões Três brigado pelo combo de nove estrelinhas, menina Muito obrigado Ai, Demi, eu vou acabar com essa palhaçada agora Vai Oh my gosh Ah não, porque a gente não é obrigada Me desculpa Passada Somos as donas do Ark Parece pipoca Não parece o barulho do milho estourando? Parece Parece É, gente, não tinha como Não tinha como Não tinha como Vamos deixar elas entrar É que elas querem entrar? Vamos deixar elas entrar É, mulher, você tem a proteção, eu não É entrar o que vocês querem? É entrar o que vocês querem? É entrar? Entra 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 Seja bem-vinda Entra 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 Olha só Que ele tem Troféu E elemento Recurso Vou pular N Eu vou sair já volta Não dropa nada É amiga, só não pega o drop Pega o que você pegou do drop do boss e joga fora Esse elemento, esse negócio, joga fora Porque tecnicamente a gente não matou ele, entendeu? E não bate no boss também não Tudo que você pegou do boss, você joga fora Porque a gente matou ele, por favor Isso, essa bandeira foi dele também? Bandeira de aranha Tá, joguei tudo fora Band 3 dias não serve Viadinha, eu sou mesmo Não, gente, a gente tem que começar do zero A gente tem que começar uma casa do zero Infelizmente Mas não tinha, tipo, não teve nada assim Tipo, uau, no drop do boss Tinha um troféu Que era pra falar Pessoal Não, gente, mas aqui é um lugar, sério É um lugar mais pod que tem É um lugar muito... Desgraça, ruim Eita Não Gente, isso daqui As outras coisas daqui é um boss Um boss Oi Amiga O golem tá enganando a casa de novo Ah, tá falando Eu vou aí e vou tirar ele Porque deu um boss aqui O que vai tirar, gente Vai lá Aquela aranhazona Ela dropa perto da minha casa Putz, ela vai aparecer de novo, então? Porque lá no pântano É aquela aranhazona Aquela aranhazona Que você tá aí num monte de aranha Mulher, vai... Pra eles ter um boss também? Mulher, pra eles ter um boss também? Eu vou botar aqui o negócio Queima tudo e corre Não, mas eu acho que o deles é porque tem, tipo Tem o boss da aranha Tem o boss Tem o boss do gelo Tem o boss de vários lugares, entendeu? Oi, Demi Oi 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 Demi Oi Tá me ouvindo? Demi Eu vou lá ajudar as meninas Que elas tão com o bicho lá também Que trocou lá Tá bom, vai lá Tá, já vamos Gente, a gente só Matou aquele bicho Porque aquele bicho não era nem pra tá aqui Entendeu? As aranhas, tudo A gente tava jogando toda a boladeira Eu não... A gente não tem isso daí A gente só usou isso daí Pra não acabar Mas por fim A gente vai acabar se mudando Entendeu? Não tem problema, gente É errado usar? É Eu acho, tipo No meio Faz de conta Tem uma 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 A A luta das tribos Aí usar Aí é horrível, né? Entendeu? Aí não tem como Certo, gente? Ela vai lá matar o bicho Não, gente Mas a gente tá com um lugar ruim Baby Baby, né? Tchau, curunda Mara Tua, tamo Sim, gente Sim, gente O ovo morreu O ovo morreu Pior que não tem como entrar na casa Sim, gente Sim, gente Eu só queria falar com vocês uma coisa Que, sério Muito, muito obrigado Eu vou ver de comer alguma coisa Que hoje eu não comi Meu pai Puladeira Um tigre de sabre Deixa eu me esconder aqui Pra ele não me ver Tá, gente? Pessoal Eu Hoje nós fizemos Seis horas de live Tá? Nós vamos ver de Fazer mais um tempinho Que hoje era pra mim ter aberto Onze horas Mas eu abri meio dia Era pra mim ter aberto Mais cedinho Mas amanhã a gente abre No horário normalzinho Tá, gente? Nós ficamos Agora eu vou ver de comer Alguma coisa Que eu não comi nada Ainda hoje, tá? Não, gente Não dá pra me domar Sozinha ao tigre De sabre, não Tá bom, gente? Eu já vou lá no Twitter Gente, muitíssimo Obrigado mesmo Por tudo Sério Eu não esperava Tudo isso Samira Maravilhosa Muito obrigado Pelo gank Que ela deu E sério, gente Muito, muitíssimo Obrigado mesmo Tá? Se vocês Se vocês me seguem Nas redes sociais As redes sociais Estão aqui Tá bom? Se vocês quiserem ir lá Deixa um follow Deixa um like Tudo Que eu agradeço muito Tá? Toda forma de De apoio Que vocês me dão É maravilhoso Então É isso, gente Muito obrigado Muito obrigado mesmo Tá, gente? Amanhã vai ter live de novo E é isso Vai ter live de novo E a gente vai Badalar de novo Como forever nós Tá bom? Muito obrigado por tudo Tudo Mudinho mesmo, gente Fiquem com Deus Agora, tá? Vamos lá na Niki Vamos lá Que ela tá fazendo live A Niki é babadeira Eu não consigo mandar no chat Eu consigo Deixa eu vir aqui Obrigado, amor Pelo donate Muito obrigado Eu sou quase uma mulher E vocês vão ter que me gulir Oh, sua vitória melhor Ah, vocês vão ter que me gulir Eu sou quase uma mulher E vocês vão ter que me gulir Oh, sua vitória melhor Eu gosto da coragem Beijão, gente Amo vocês Fiquem com Deus E é nóis Vou postar aqui o link Ó Vou lá na Niki Tá bom? Chegam lá com muitos corações E chamam ela de vaca também Tá? Beijo, 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 gente É nóis Até amanhã Que nós estamos aí de novo Tchau Tchau, tchau, tchau Foi? Já deu tempo? Que eu não quero desligar Que nem ontem que eu desliguei Entendeu? Ontem eu desliguei E vocês não viram O que eu tava falando Mas é isso, gente Muito obrigado por tudo Tchau Tchau Tchau